Pronto, está ali, começamos a gravar. Eu leio só este pedacinho, porque este para o Igor, que está de fora, é o suficiente para já. Depois eu publiquei no grupo o resumo, até o resumo que eu tinha feito até então, e se tiveres interesse, podes consultar, vai capturando o essencial daquilo que a gente tem vindo a discutir. Então, para seu senhor, recapitulação dos caracteres da língua. Para seu senhor, a língua, a língua que é o objeto de estudo específico da linguística, a língua pode ser estudada separadamente, contrariamente à fala. A língua é um objeto de natureza concreta. A língua é um objeto bem definido no conjunto heteróclito dos fatos de linguagem. A língua é de natureza homogénea. A língua é exterior ao indivíduo. Todos estes pontos, Igor, têm outras consequências, discussões que já foram tidas antes. Quando o senhor faz este levantamento, a gente já tinha discutido tudo isso. A língua é a parte social da linguagem. A língua não existe senão em virtude de uma espécie de contrato. A língua só pode ser conhecida em seu funcionamento, mediante aprendizagem. A língua está localizada na porção determinada no circuito em que a imagem auditiva fica associada a um conceito. A língua não existe senão como imagem acústica. A língua constitui-se num sistema de signos, portanto, semiologia. Pronto, e eu com isto fizemos o resumo. Jorge, estás pronto para começar aí a leitura? Olha, hoje não temos aí o Vítor. Gustavo, podes ficar tu a ler a versão português? Posso, sim. Massa, muito bom, muito bom, bom saber. E então, vou tirar agora isto daqui. Está partindo. Pronto, Jorge, quando tu estiveres interessado, quando tu estiveres, pronto, podes começar. Nós vamos começar então com o chapitre 4, linguístico de la langue, linguístico de la parole. Cambio. Como é que se diz o cambio? Eu não sei, como é que se diz o cambio, eu ouvi? Cambi? Eu não sei, como é que se diz o cambio. Cambi? Sa vraie place dans l'ensemble de l'étude do langage. Nós vamos, de mesmo tempo, situar a linguística toda a todo. Todos os outros elementos do langage que constituem a palavra, vêm de mesmo subordonar a essa primeira ciência. E é graça a essa subordinação que todas as partes da linguística trouvam leur place naturelle. Consideramos, por exemplo, a produção de sons necessários à la parole. Os órgãos vocais são também extérieurs à línguas que os órgãos elétricos que servem a transcrição do alfabeto. Os órgãos elétricos que servem a transcrição do alfabeto. Os órgãos elétricos que servem a transcrição do alfabeto. Os órgãos elétricos que servem a transcrição do alfabeto. Os órgãos elétricos que servem a transcrição do alfabeto. Os órgãos elétricos que servem a transcrição do alfabeto. e que exerce uma influência tão profunda sobre o destino da língua ela mesmo. Semos-nos realmente no direito de pretender que ela existe, independente de esses fenômenos? Sim, porque eles não têm que a substância matéria dos maus. Se eles ataquem a língua como sistema de signos, é que é indiretamente pelo changement de interpretação que resulta. Or, esse fenômeno não tem nada de fonético, não pode ser interessante de buscar as causas de esses fenômenos. E o estudo dos sonhos nos ajudará. Mas isso não é essencial para a ciência da língua. Ele se fará sempre de constater as transformações dos sonhos e de calcular os seus benefícios. E o que nós dizemos da formação será verdade de todas as outras partes da língua. L'actividade do sujeito parlante deve ser estudiada em um conjunto de disciplinas que não tem duas partes da língua que da relação com a língua. L'étude do sujeito comporte, então, dois partes. L'une, essencial, a por objeto a la língua, que é social, na sua essência, e independente de l'individu. Essa étude é unicamente psíquica. L'autre, secundaire, a por objeto a parte individua do langage, c'est-à-dire, la parole, y compris, la fondation. Elle est psico-physique. Vas-y, monsieur. A sugestão, bora ler já o português, não é? Devemos até aqui. Pronto. Pronto, assim, é bom, estamos a ler assim em troços, assim, em pedaços maiores, em troços maiores, e eu depois também tenho aqui logo o resumo, e depois acompanho e a gente vai botando a coisa assim bem arredondinha, que é para todo mundo ficar dentro da discussão. Então, Gustavo, estás pronto para começar a ler? Estou sim. Massa. Linguística da Língua e Linguística da Fala Com o otorgar a ciência da língua seu verdadeiro lugar no conjunto do estudo da linguagem, situamos ao mesmo tempo toda a linguística. Todos os outros elementos da linguagem que constituem a fala vêm por si mesmos subordinar-se a esta primeira ciência e é graças a tal subordinação que todas as partes da linguística encontram seu lugar natural. Consideremos, por exemplo, a produção dos sons necessários à fala. Os órgãos vocais são tão exteriores à língua como os aparelhos elétricos que servem para transcrever o alfabeto morse e são estranhos a esse alfabeto. E a fonação, vale dizer, a execução das imagens acústicas em nada afeta o sistema em si. Sob esse aspecto, pode-se comparar a língua a uma sinfonia, cuja realidade independe da maneira por que é executada. Os erros que podem cometer os músicos que a executam não comprometem em nada a tal realidade. A essa separação da fonação e da língua se oporão, talvez, as transformações fonéticas, as alterações de sons que se produzem na fala e que exercem influência tão profunda nos destinos da própria língua. Teremos, de fato, o direito de pretender que esta exista independentemente de tais fenômenos? Sim, pois eles não atingem mais que a substância material das palavras. Se atacam a língua enquanto sistema de signos, fazem-no apenas indiretamente, pela mudança de interpretação que daí resulta. Ora, esse fenômeno nada tem de fonético. Ver, página 100. Pode ser interessante pesquisar as causas de tais mudanças e o estudo dos sons nos ajudará nisso. Todavia, não é coisa essencial. Para a ciência da língua, bastará sempre comprovar as transformações dos sons e calcular-lhe os efeitos. E o que dizemos da fonação será verdadeiro no tocante a todas as outras partes da fala. A atividade de quem fala deve ser estudada num conjunto de disciplinas que somente por sua relação com a língua tem lugar na linguística. A gente foi até qual parágrafo? Já agora deixa eu verificar. Deixa eu ver aqui. E psicofísica. Pronto. Pode continuar. Até o próximo. Psicofísica. Massa. Show. E o que dizemos da fonação será verdadeiro no tocante a todas as outras partes da fala. A atividade de quem fala deve ser estudada num conjunto de disciplinas que somente por sua relação com a língua tem lugar na linguística. O estudo da linguagem comporta, portanto, duas partes. Uma, essencial, tem por objeto a língua, que é social em sua essência independente do indivíduo. Esse estudo é unicamente psíquico. Outra, secundária, tem por objeto a parte individual da linguagem, vale dizer, a fala, inclusive a fonação e é psicofísica. Massa. Pronto. Então eu agora vou botar aqui o como eu resumi. Vejam aí. A minha justificação é esta. Eu tenho que fazer opções. E resumir é, de fato, descartar. É um problema super complicado. É um problema difícil. Pronto. Eu faço escolhas. Se não concordarem, ajudem-me. Porque há coisas que me saltam à vista e eu guardo. Para vocês, calhar outras saltarão. Como eu apresentei, fica assim. A linguística da língua e da fala. No capítulo 4 da introdução, só se o reitera, seu esquema geral da linguística. A ciência da língua tem seu lugar no estudo da linguagem, que, por sua vez, pertence ao todo da linguística. Todos os outros elementos da linguagem que constituem a fala estão subordinados a esta primeira ciência da língua. Mas, é precisamente graças a tal subordinação que todas as partes da linguística encontram o seu lugar natural. Eu deixo aqui, eu sei, tudo é interessante. Quando a gente começa a olhar para a língua, tudo é interessante. Todos os fenómenos, literalmente, todos são interessantes. Desde o que a língua é até a sua fonação. Mas, se eu deixar aqui bem, não é isso. A ciência da língua não está a preocupar com isso. A ciência da língua estuda outra coisa. A ciência da língua vai estudar o signo linguístico. Se o senhor insiste que a língua existe independentemente de outros fenómenos associados à sua produção. Pois, eles não atingem mais que a substância material das palavras. Assim, quem ataca a língua enquanto sistema de signos, só o faz indiretamente pela mudança de interpretação. Que daí resulta? Fred, bem-vindo. Bom que o Fred deixou o caminho até nós. Fred, vou-lhe pedir muito, muito encarecidamente que se mute quando não estiver a falar. Porque faz sempre uma microfonia nos meus ouvidos muito aguda. Pronto, depois vai ficando cansativo ao longo do encontro todo. Mas, bem-aja, se puder, claro. Se não puder, olha, enfim, é como chover. Eu aceito porque está a chover, sai à rua e molho. É assim mesmo. Se o senhor relembra ainda que o estudo da linguagem se divide em duas partes. Vejam bem. Uma essencial tem por objeto a língua. Uma essencial, unicamente, psíquica. Isto é tão importante porque ele vai trazer o fato de nós podermos estudar a língua grega de então. A gente quando vai estudar a língua grega de então a gente vai recuperar essa língua através do texto escrito. Que é uma coisa bem bizarra. E isso dá porque é psíquico o que se está a fazer. Portanto, continuando. A língua é social em sua essência. Social em sua essência. E independe do indivíduo. De fato, nenhum de vocês inventou uma língua que todos falemos. Fato. Dois. A outra secundária tem por objeto a parte individual da linguagem. Psicofísica estuda a fala, inclusive a afunação. Bárbara, lá vê como é que é isto no corpo. Olha que engraçado, tem lá a parte de broca. Ha, ha, ha. Fez sentido assim para vocês? Sobretudo, ha, ha, ha. É do meu pai, não é? O ho, ho, ho. Não, mas estou a ver. O pessoal às vezes perde-se com... Eu, 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 eu desabafo. Eu sei, tudo é tão interessante. E a pessoa chega do lugar que chega. Mas quando a gente está a querer mesmo ir a fundo a uma coisa, a gente tem que ir direto a ela. E o Jorge tem sido mesmo... Tem sido assim mesmo claro nisso. Tem que ser até... De uma maneira bem premetória. Pai, bora focar-nos no que é importante. Senão a gente discute tudo. E a gente acaba por não discutir nada. Não é? É prática, boa. Função do tempo. Pronto. Voltamos ao texto. Vocês... Não, espera aí. Deixa-me eu cá machar. Vocês... O que é que estão a pensar? Não sei se... Eu, porque a Cecília foi a primeira a falar comigo hoje. A minha preferência é por isso. Porque ela chegou antes. Mas eu já fiz a minha declaração que eu estou aqui mais observando. Porque eu peguei, inclusive, eu consegui achar o meu livro, né? Do Gratissão Sul. E não li os capítulos anteriores. Então eu estou realmente mais me estimulando para a leitura aqui do que qualquer outra coisa. Mas tudo que você falou até agora e o que eu li, assim, com vocês agora, faz muito sentido para mim. E eu lembrei muito daquela questão dos sotaques, né? Porque, de certa forma, ele fala um pouco isso aqui. Sim. E é uma boa maneira de ver o sotaque, porque é uma coisa tão incômoda, não é? Quando a gente vai para algum outro lugar e você não consegue falar com o mesmo sotaque e você fica diferente dos outros. E você tem uma outra língua, fala uma outra língua. Eu já estive em contexto. Acho como vocês também, de estar em outros lugares falando outras línguas. Eu vivi 10 anos assim, Cecília. Como? Eu vivi 10 anos assim, estragérito, na minha própria terra. Pois é. Porque eu falava a língua dos outros. Eu falo a língua... É, eu morei em Portugal também. Eu fiz o contrário de você. E também achei muito estranho, sabe? Mas é, é, um estranho... É uma estranha estranha. É estranho. Eu sei que o pessoal diz que não é verdade e eu... Mas eu às vezes chego a pensar... Parece que faz sentido pensar que diferentes línguas pensam o mundo de maneira diferente. Porque é uma coisa psíquica. Então a gente está a olhar para o mundo de maneira conceitual. Eu acho que o pessoal perde-se muito porque não entende bem o que é que o conceito quer dizer. E eu fico muito feliz de ter achado este livro graças aos Jores, porque eu até não fazia ideia nenhuma do que o conceito era. O conceito era a boa palavra. Estava para lá e pegava uma coisa qualquer dentro da filosofia. Agora sei exatamente o que ela diz. Jorge. Não, eu ia falar em cima do... Do que Cecília acabou de dizer, né? O que ele faz aqui. O que dizemos da afunação é verdade para todo o resto da parrocha, da fala, né? A atividade do sujeito falante deve ser estudada num conjunto de disciplinas. Que só tem lugar na linguística pela sua relação com a língua, com a langue. Você pode estudar, mas você está sempre voltando à langue para se apoiar. É claro que vai ter isso que ela falou, né? A afunação tem uma maneira diferente de dizer. Tem também a prosódia, tem o encadeamento das coisas, os S e os R, etc. Mas tudo tem uma relação, só pode ser estudada, só tem lugar na linguística se você relacionar isso à língua, né? Se você estudar a afunação por outro aspecto que não seja língua, aí é outra coisa, é física. Você pode estudar como as pessoas emitem os sonhos, mas mesmo aí você vai ter que voltar, se você quiser fazer linguística, você vai ter que voltar à langue. Essa palavra, ele está dizendo, e essa palavra nessa língua significa isso, pronto, você voltou à langue. Você pode estudar, é difícil estudar fonação, eu acho que o pessoal de fonoaudiologia, acho que é difícil para eles estudarem fonação sem se preocupar com a langue. Eu tenho a impressão que é difícil, né? Você está sempre voltando, porque ele está falando desse jeito, essa palavra? Tem um problema na fala, tem um problema de dicção, aquelas coisas. É nesse sentido que eu acho que está querendo, mais uma vez, separando o fenômeno. Muito massa, Jorge, o Gustavo se inscreveu para falar. Eu só queria falar, lembrando do curso de jornalismo, pegando ali alguma coisa do Sorcero e uns outros, o Capê fez esse destaque lá com aquela parte, uma, essencial tem por objetivo a língua, unicamente psíquica, é social em sua essência e independe do indivíduo. Aí eu lembro, assim, a interpretação equivocada da minha parte, de quando a gente pensa o social como algo coletivo. Porque ele fala ali, independe do indivíduo. Ele está trazendo uns apontamentos muito claros, mas na época eu falei assim, mas isso tem um impacto particular e pessoal. A língua também, ela é individual, mesmo que independe do indivíduo. Eu fiquei pensando nas questões de análise do discurso, da questão como a pessoa vai concatenar a própria fala, como o dizer ali, a questão linguística evoca muito dessa coisa psíquica mesmo, no nível mais micro mesmo do indivíduo. E depois, acho que ao final da aula, a professora falando alguma coisa e eu pensando sozinha, eu falei, não, mas o social também tem essa coisa de todos os indivíduos e tudo. Isso foi uma das coisas que mais me fascinou, pegando ali algumas coisas de linguística, conversando e tudo. O quanto através da língua a gente percebe da pessoa o próprio léxico, o vocabulário, a maneira de inflexão, todas as coisas, elas denotam uma parte, de certo modo, da personalidade, né? Cada um manifesta de uma maneira muito única. Era basicamente isso que eu estava lembrando aqui, né? Momento Viagem no Tempo. Ah, que legal. Valeu, valeu por partilhar-vos. Então também confirmo, mas não é essa versão, não é esta versão da leitura que foi feita aqui. Posso entender assim? É, Gustavo, a observação é muito boa, né? Mas veja como ele diz, não para com o seguinte, o estudo da linguagem comporta duas partes. Uma tem um objeto, o objeto é a lângua, certo? Que é social. Ele não está dizendo que é linguagem, que existem certos fenômenos que são ligados ao sujeito que fala. Tá certo? Ótimo. Mas a lângua não se importa muito com isso, né? O estudo da linguagem tem dois aspectos. Um é esse, a lângua, pronto. E o outro, secundário, tem por objeto a parte individual da linguagem. A fala, incluída aí a fonação. Veja que ele não está dizendo que o estudo da formação do indivíduo, do sotaque dentro do ideoleto, né? Do indivíduo não é importante. Não, é importante. Mas só que é outra ciência. Quer dizer, outra parte da ciência, né? Entende o que eu quero dizer? É muito conhecido que é muito famoso dizer que o social nega o indivíduo. Eu não nega o indivíduo. O que ele está dizendo é que quando você começa a estudar o indivíduo, a formação, a dicção, etc., você está fazendo outra parte da linguagem. Entende? E o que ele vai fazer aqui é lângua. Entende como é a coisa? Muito genial, meu Jorge. É, tirar mesmo, para não misturar tudo, a não ser você começar a estudar lãnguico, se preocupando com cada indivíduo, você não estuda nada, né? Entende o que eu quero dizer? Entendi, Jorge. Mas esse componente do que eu estava falando, quando ele traz a parte individual, eu estava contrapondo que nessa parte essencial, né? Que tem objeto à língua, ela vai ter manifestações. Porque ele coloca lá, é social em sua essência. Claro que só vai existir no componente social, mas ela tem esses aspectos, digamos, da capacidade psíquica, enquanto que ele traz que no individual ele coloca ali a fonética, a coisa psicofísica ali, né? De um lado. Eu fiquei pensando na ideia do... Sabe, o social de uma pessoa só, porque, digamos, pode ser um dialógico, dialético dele com sua identidade, sabe? Ele como indivíduo, assim, né? Muitos em um só e aquela coisa desse tipo de coisa. Eu acho que, de certo modo, ele também está na langue, assim, sabe? Ou é uma viagem muito... É especulação, assim, lembrando do processo de conduzir. Ou não faz o menor sentido? Está na langue no sentido de que, para você, por exemplo, tem a ortofonia, né? Quando você diz ortofonia, você tem uma maneira correta de dizer uma palavra. Você está admitindo. Eu botou o orto, está dizendo que tem uma maneira correta. Então, tem crianças que evoluem. As crianças, no começo, têm problemas com R, né? Mas são normais. Às vezes, os adultos se estressam com isso, porque a criança de dois anos e meio não está falando R. Ela vai falar, cara. A não ser que ela tenha um problema grave, entende? Aí, quando chega num certo momento do desenvolvimento, ela não tem o R. Ela tem 12 anos e não tem o R. Ela tem problema de infonação, né? Não é isso? Então, mas aí você está sempre se referindo à langue. Porque aquela palavra tem um sentido dentro da estrutura do sistema, né? Você, usando o termo sossuriano, né? Tem um lugar dela dentro do sistema, que é a língua. Aí, você pode falar de ortofonia. Mas, quando você está falando em ortofonia de uma criança tal, que tem um problema de dicção, né? Você está fazendo... Você está saindo da língua, né? Está estudando fonação, está estudando aparelho... Toda a língua... A língua da criança, a boca... Qual é o problema dela, né? Pode ser uma lesão no cérebro, etc. Mas aí, não é mais langue. Pode ser linguística, pode ser qualquer coisa. Fonobiologia. Mas, não é langue, essencialmente. Mas, você está sempre voltando para langue, entende? Para você dizer que uma palavra... A dicção dela está errada, você volta para langue. A langue é como se fosse um suporte de tudo. Eu acho que é isso que ele está querendo dizer, que é muito interessante, né? Entende? A análise do discurso, no caso, seria... Ela está alocada na parte essencial. Tais a perguntar? Isso. A análise do discurso é uma coisa... É que é muito interessante a análise do discurso, né? Mas eu acho que se usa muito... Até onde eu estudei a análise do discurso, se usa muito, por exemplo, repetições, né? Palavras, para entender onde é que está o centro do discurso, né? Ou seja, ela usa tantas palavras em tantos lugares, aí conta, né? Mas dá, ela usou... Eu acho que é nesse sentido, né? Mas eu acho que a gente está sempre voltando para langue. Eu acho que o que o socialismo está fazendo pode não estar... Muita gente discorda disso. O estruturalismo foi... Tentaram abater o estruturalismo de todas as maneiras, cara. O estruturalismo é uma ave voando, né? E sempre livre. E as pessoas querem derrubar a ave, porque não entendem o que o socialismo está falando. Eu acho que isso aqui é muito essencial, sabe? Ele não está tratando de fundação, de dicção, e ele não está negando. Por um lado, tem os estruturalistas que dizem que no estruturalismo não existe sujeito, né? E na langue, ele está dizendo isso, né? Ele disse que na langue não existe o sujeito. É um fenômeno social, né? Mas ele não está negando o sujeito, entende? Ele está somente fazendo essa... Como é que é que se diz? Essa circunscrição do território, né? Eu não sei se é por aí, não, mas é como eu entendo. É que eu fico pensando que quando o país é social em sua essência, o social nada é mais do que um conjunto de sujeitos, né? E aí, quando tem isso, e independe do indivíduo... Acabei de ver aqui que está invidido. Gostei, Catella. Independe do indivíduo. Independe do indivíduo em particular, né? Porque a língua... Uma língua... Um português, por exemplo, né? Ele, como se lembra lá em cima, diz assim... É um organismo... É vivo, né? Acho que é um... Ele diz que é um organismo vivo, não. Ele diz que a língua é viva. Viva em que sentido? De que um dia ela apareceu... Que ela se transforma, está passando por uma transformação e vai morrer, né? Mas, assim, quando ela nasceu, ela não nasceu do nada. Ela nasceu a partir de outro ser, né? O português nasceu do latim, mas não somente do latim, né? Nasceu de um... As línguas bárbaras que... Os idiomas bárbaros que existiam ali naquela localidade, né? Então, ela foi parida, digamos. A língua portuguesa foi parida. E ela continua a evoluir. A língua portuguesa é portuguesa no... No Algarve, no Alentejo, no norte de Portugal, no norte do Brasil, em Moçambique, no sul do Brasil, no meio do... Entende? E ela está sendo transformada. Transformada por quem? Pelos indivíduos, eu falo. Mas... Veja que ele não está negando que os indivíduos tenham uma participação. Mas não no sentido de um indivíduo é mais importante que o outro. É social no sentido de que o indivíduo desaparece nessa massa falante, né? Uma língua, ela... Ela se transforma a partir da fala de todos, mas não da fala de um ou de outro. E isso, claro, tem uma... Ele, de uma certa maneira, tenta anular o poder, né? De certos falantes numa... Digamos, imagina uma rede de falantes. E aí, o que ele está querendo dizer é que é tão social que nenhum falante tem mais poder do que o outro. Ele não está nem colocando a coisa do poder, né? Mas você podia falar em poder, né? Você pode dizer... Mas eu acho que o Julião... É a história deste livro. Você pode sugerir que alguns falantes são mais poderosos do que outros. Entende? E a tensão? E a tensão? E a tensão? Eu me lembro de... Tinha a Marta Suplicy, tinha um programa... Um programa na TV Mulher. Eu era... Eu acho que era adolescente. Saindo da adolescência. Ela tinha um programa que era muito interessante, né? Era... Falava de sexo, né? Não sei o quê. Aí ela dizia... Ah, eu fui lá, fui dar uma palestra na Amazônia. Não me lembro em que lugar foi. E aí as crianças, os adolescentes, tinham uma palavra que não se dizia antes. Eu nem me lembro qual era a Sierra. Não me lembro. Era uma palavra. Uma palavra com conteúdo sensual, digamos, né? E aí ela disse... Mas que coisa interessante. Claro que as crianças ouviram... Os adolescentes ouviram por meio da televisão. Chegou pelas novelas. Chegou por um programa qualquer, né? E aí as pessoas começaram a falar, né? Então, isso significa que, contrariamente do que o socio diz, existem nós na rede de falantes que tem mais poder que os outros. Que tem o poder de influenciar a fala dos outros. Entende o que eu quero dizer? Sim. Eu queria replicar. Bem, mas desculpa. Eu falei muito palestra. Não, não. Falaste. Tá bom. Eu quero replicar. Na verdade, eu não vou tirar. É... Sim. O que tu tiveste a dizer faz sentido. Sim. Se a gente tomar no sentido literal, ninguém tem mais poder que... Não dá. Mas eu julgo que não é isso que ele está a dizer. Ele, que eu sei, é o pai. Não é uma pessoa que insiste, não é? Tipo, é o personagem que a gente atribui a ideia de autor. O socio, me parece, está a contar com isso tudo dentro do primeiro princípio. A arbitrariedade do signo. É assim. Tu podes ter o rei do mundo. E o cara decide, agora vamos todos dizer assim. Espera o cara morrer. Deixa passar o tempo suficiente. E os caras estão a dizer outra coisa qualquer. Nem o dono do mundo conseguiu segurar a língua. A língua está à deriva. Então, nesse sentido, nesse sentido assim, mais longo, mais diacrónico, se quiseres, a gente percebe. É, a língua não está na mão de ninguém. Os jovens, basta, por exemplo, na geração seguinte, os jovens acharem tudo que os caras estão a dizer, os anteriores, é careta. É que começam a mudar as coisas todas. Faz sentido, Jorge. Então é assim. Então tem as duas versões. Sim, para um lado tem razão. Ao mesmo tempo, também a outra está lá. Eu acho que ele não está interessado nessa questão de poder, não. Ele está dentro da rede social, sabe? Porque mesmo que uma, digamos, sugerindo que um nó na rede tenha mais poder que o outro, está indo assim no social. Porque se ele começa a colocar a questão de poder aqui, como eu estou dizendo, aí ele começa a misturar tudo de novo, não é? Porquê, filho? Porque havia pergunta. É um pressuposto. Havia pergunta. Fica lá. Como é que um livro, um curso que nem sequer é específico, linguística, geral, assim, como é que um curso totalmente acidental mudou todo um século depois na maneira de pensar? O pessoal está a discutir poder, o pessoal está a discutir, bem, olha, o pessoal está a discutir tudo, a cultura, literatura, tudo à luz desta maneira de ver. Então, sim, é como se está tudo lá em latente, está tudo latente, porque o cara não está a discutir. O que vai passando? O que é que a gente está a ver? E vai mostrando. E daquelas princípios simples que a gente vai ver, como isto tem consequências tão gigantescas, tão transformacionais. Jorge? Eu acho que foi porque, rapidinho, Jorge, só fazer um comentário, eu acho que porque ele fez escolhas muito centrais e cabem infinitos periféricos dentro disso. Ele e as alunas, toda a gente, as escolhas aí que ficaram mesmo boas. Deixa eu só dizer uma coisa, a gente tem que entender porque o estruturalismo foi uma epidemia no pensamento francês. Todo mundo foi influenciado, cara, todo mundo foi influenciado pelo estruturalismo. Epidemia não era o meu adjetivo, mas entendo, vai, pegou muito rapidamente. É, você sabe que aí a gente, quando o Maio de 68 fez 50 anos, o professor lá em Antet fez essa provocação, né, em 2018, o curso dele foi sobre estruturalismo, certo? Mas ele, na Terra, tem um negócio muito engraçado que é colocar, não é uma questão meio abstrata, ele nunca faz uma abstração das coisas, sabe? E aí, o que que ele colocou? Ele colocou o estruturalismo dentro de Maio de 68. Porque o estruturalismo, se você olhar Maio de 68, você pode olhar Maio de 68 de tudo em Paris, né, que era, tem eventos soprando diferentes, né, e desembocou em 68, aqui também teve, Eco teve nos Estados Unidos, né, todo mundo fez a sua maneira. Mas, em, na França, foi, o estruturalismo perde, perde força em 68, né, e Sartre, que estava escanteado porque não era estruturalista, né, e aí ele ganha força. Mas, veja, o que que aconteceu em 68? Por que que o estruturalismo foi, e aí é que tá, eu tô falando essa coisa de poder, né, em 68 o estruturalismo perde força porque eles precisavam de uma ideologia que falasse de poder, né, e aí é que tá a diferença. Você veja, Foucault muda de, é o que dizem, né, Foucault muda de, ele é atravessado pela, pelo Maio de 68, porque ele começa a falar de poder a partir de 68, né, porque antes não tinha poder, a coisa é um fenômeno social que vai sendo, vai sendo digerido por todos e nenhum indivíduo tem mais importância que outro, né, entende? Em 68 é o ponto de virada desse pensamento. E aí você pode dizer que tem Nietzsche, por exemplo, né, Nietzsche tem uma influência em mais de 68, mesmo que ele não fosse mencionado, mas ele tava, tava, ele tava no zeitgeist da, 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 então, né, e aí muita gente começou a negar que era estruturalista dele, Beleuze negava que era estruturalista, né, porque justamente ficou fora de moda, né, entendo que é muito interessante essa, essa questão, tem um, um, um autor, um autor que eu, que eu, que eu já tentei, eu, que 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 eu, termino não tenho, não tenho tempo pra ler tudo, né, mas tem um autor que é estruturalista, ele faz uma leitura estruturalista de Marx, e Marx é poder, né, entende? Então, que é muito engraçado você fazer a leitura de um cara que fala tanto de, de embate de classe, não sei o que, por uma leitura, uma leitura estruturalista, que é muito interessante, é muito interessante, né, entendo que eu quero dizer que aquela coisa do poder, você pode olhar, você pode mais, mais veja o que que, o que que, o que que, é, se o senhor está fazendo, ele está tentando isolar o fenômeno, né. Jorge, eu tenho um exemplo, eu tenho um exemplo pra falar a mesma coisa que tu, o Barth, no último texto que eu li, ele, ele, escrevendo o evento, e ele começa a olhar pra escrita do evento, ou Jorge, vê o pensamento estruturalista na sua mulher, ele olha pra, aquilo que eu espero, do evento, e ele diz, é, maio de 68, mas ele diz, eu não quero ficar a falar lá da discussão política, o que ele vai discutir é a escrita que se observa naquele momento específico, daquela situação, do evento, e depois ele vai dizer, eu destaco esta, uma das, uma das descritas que ele diz que surge, fica assim bem visível, é a escrita selvagem, ele chama-lhe Wild, Wild, talvez, eu li em inglês, mas pronto, Wild não é salvagem da selva, é, 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 é totalmente natural, totalmente assim, sem, sem, sem restrição, e ele vai atribuir essa escrita aos jovens, os jovens vão estar a dizer, e ele diz, parece por um lado que os jovens não tinham voz, porque agora estão a lançar a voz por todo lugar, mas não é isso, não é isso que se, que se está de fato a passar, os jovens estão simplesmente, não é, a, a escrever o evento como eles estão a viver, e onde é que eles estão a escrever, porque cada vez começa-se mais a ver, nos muros, o meio é os muros, ó Jorge, não é tão lindo, são os muros, as paredes, as pessoas a escrever, e ele diz, tem, tem características, aquela escrita tem uma certa característica, e o cara está a olhar para isso, o cara está a olhar estruturalmente para o fenómeno, para o evento, ainda vai em 68, epá, é tão bom, fez sentido para vocês? Sim. É tão legal, não é? É proibido, proibir, que é o grande, é o lema de 68, não é? Olha, proibido, proibido, é muito bom, é proibido, proibido. Tem um sujeito que eu não vou dizer o nome, que ele é um filósofo, filósofo midiático, ele diz, aqui brasileiro, ele diz, ele é anti-marxista, ele é um inteligentinho, ele gosta desse sistema, inteligentinho, os burrinhos, os não sei o que, aí ele diz assim, que mais de 68 acabou, porque o pessoal entrou de férias, aí quando voltou em setembro, só que ele, porque sabe, mais de 68, justamente no fim do ano letivo, né? Entrou junho, o pessoal foi para a praia, julho, setembro, outubro, aí outro, setembro, outubro, recomeça as aulas, acabou o movimento, só que ele não sabe, né? Ele ignora, ele não ignora, com certeza, que mais de 68 continua na universidade, na universidade estilo 15º andado, se você fixe, sabe? É muito bom, é, que lugar bom, é tipo o melhor lugar de Recife, porque quando está calor, bem, quando está a fazer tempestade, mas quando está calor, aquilo é o ar condicionado, o melhor de todos, que é o ar descondicionado, a passar livremente, porque tem buracos de um lado e do outro e atravessa o corredor, e o cara está assim, bota-se ali, fresco, fresco, fresco. Gosto da vista dali, cara, gosto da vista, acho muito bom. Eu posso dar uma imagem, eu às vezes que pensar assim, vista à distância, parece mais mordor, mas não quero que seja, eu não quero que seja. Ah, o olho lá em cima, a ver tudo, mas é brincadeira, eu por acaso acho que não é, mas... O Fred, o Fred falou aí da bioacústica, o Fred quer partilhar connosco o que é, como é, o que o Fred entende? Pronto Fred tem escrito, valeu Fred Era bom Era bom no momento Agora já estou viajando No papo de vocês Mas pode trazer A bioacústica é muito legal Eu gostava de saber mais Fred, o que é que ela estuda a bioacústica? Deixa eu ver Alguém usou o termo Fonoaudiologia Tudo bem, esse é o aspecto clínico Dessa Eu fui apresentado Antes de conhecer a fonoaudiologia Eu conheci a bioacústica Porque eu fui via Via Minha relevância Como estudante de física Fui muito bom aluno de física Lá no Colégio Bandeirante em São Paulo E fui contratado Pelo departamento de biofísica Onde havia Uma semente já De uma linha de pesquisa Em bioacústica Muito interessante Não foi muito adiante não Porque eram Uns jovens estagiários lá Mas Aí E meu Meu facinho Com a comunicação Entre os golfinhos E morcegos E morcegos Cruzou tudo isso E deu uma visão De comunicação social coletiva Comunicação tem que ser coletiva E suas conexões com as características físicas Da física No sentido da ciência física Que permite a comunicação Sim Quer dizer Tudo Resolva em favor De golfinhos em grandes grupos De centenas de membros E morcegos Em milhares Desenvolverem Uma forma de comunicação Muito mais Efetiva Do que os primatas Desenvolveram Pelo fato De se basearem No ultrassom Então Aí dá para Dá para falar Meia hora Verdade Fred Dá para fazer o seminário inteiro Estou a falar sério É muito legal Valeu Fred Gostei muito E encaixa bem Nesta discussão Fred O Sr. vai adiante Falar da evolução Da língua A língua Também é um organismo Que evolui E Fred Isto abre O espaço Para imensas questões Dentro da biologia Até não é Fred Isso Pronto E sociologia também Olha Eu vou só Por uma questão de tempo Uma questão de tempo Sou eu a gerir Mas se vocês tiverem Outra gestão Por favor Contribuam Já querendo aquela Bora voltar ao texto Porque o texto é bom E todas estas questões Estão lá latentes A gente se perde Em qualquer uma É bom Eu adoro Mas a gente depois Aí faz a escolha Eu como gostava de ler Porque eu quero chegar ao ouro Como o Lucas chamou Então Sendo assim Eu proponho Vejam com toda a gente Até mesmo proposta Voltamos à leitura Querem continuar a testar Vocês é que vão me dizer Sim Vamos lá Pronto Os outros Eu concordo Concordo Com a gente Não esquecer da âncora Mas essa âncora Mesmo que ela seja de ouro Não é o único ouro Verdade Fred Verdade Eu tenho a sensação Fred Como eu tenho partilhado Com toda a gente aqui Isto é um exemplo acabado De um livro de filosofia acidental Porque ele todo Ele é um acidente E eu nunca encontrei Eu na minha carreira Na filosofia Eu nunca encontrei Um livro tão fértil Tão fértil O cara faz Num instante Filosofia O cara faz Num instante Antropologia O cara num instante Faz política É É esse autor Sussurra O que a gente está a ler Ah é mesmo Ah é do Sussurra Mas é o que nós estamos lendo É o que nós estamos lendo Não O Barth vai dizer De uma maneira melhor Ele diz assim Ele diz assim A única coisa que o Sussurra escreveu É lá aquele Aquele Tratado dele Sobre o sânscrito Ele não andava Ele não andava a pensar Nestas questões Para Ih sim Vai ser a minha obra A obra que me vai definir Está aí Isto é acidental Em muitos níveis Eu comprei um desses livros Que é uma preciosidade Na minha biblioteca E eu acho que nem folhei direito ainda Mas é A ação coletiva Eu estou procurando ele aqui Mas é uma bagunça Fred pode depois no bate-papo Que assim a gente vai continuando a ler E deixa Tem outras paragens Vai ter outras paragens Está bom Isso é prometido Trabalhar coletivamente Uma coisa assim Já Bate certo Bate certo A língua tem muito Deu trabalhar coletivamente É verdade Bate certo Olha Fred Valeu Valeu pela contribuição Muito Eu estou a ver O Jorge está botando aí Se quiserem Uma história do estruturalismo François Doce Luchon do Sinha Pronto Está aí Olha Ótima sugestão Vou já botar aí Eu posso esquecer Entende a brincadeira dele Luchon do Sinha Do Sinha Ah sim Ah não Tinha pegado Agora sim O Sinha Mas o Sinha Pensei O canto do Sinha Ah mas é do signo O canto do signo Em francês é Em francês é mesmo O canto do signo O canto do signo Do signo E a mesma pronúncia Luchon do Sinha Ah Os semióticos são geniais Os semióticos são geniais É sério Era um curso de genialidade Aprendam-se miótica Pronto É porque sabe Luchon do Sinha É uma expressão em francês Não é É a É a É a Última obra De um poeta De um artista Notável de um artista O canto do signo Do signo É É uma imagem grega Os gregos já tinham É pá É um balé Não é Um balé O canto do signo É o É o É o do Tchaikovsky Tem uma coisa relacionada com morte Mas eu não estou lembrando agora O sentido Dessa metáfora É porque é uma metáfora Não é isso É uma metáfora A gente diz em português também O canto do signo É a É a Última A última Ato antes da morte Alguma coisa assim É porque o signo é mudo A vida toda É isso E aí ele tem esse canto Aí e tal Mas valeu Eu estou atrás A Cecília de repente Traz o Tchaikovsky Não é com o lago dos cisnes Que coisa Que conexão tão boa Que lindo É Que belo Olha Valeu Jorge Está aí Eu botei E eu boto também O texto aí na tela Está ali marcado Onde a gente A retoma E Jorge A gente lê mais um pedaço Depois quando Sim Masa Pronto Câmbio Como é que o Igor Diz que era Tem que ver se é preto Como é que ele botou Ah Parle Parle Tchaikovsky Tchaikovsky É isso Históricamente A língua precisa da parola É exatamente isso A língua precisa da parola Com uma S'aviseração De associar Se puder Se Fred puder De ligar É Fred Porque faz uma Microfonia Fred Pronto Valeu Fred É legal Fica mesmo Microfonia muito incómoda Valeu Pronto Parle Só um minuto Pronto Está ligado Como é que o Ais que o Associa Uma ideia A uma imagem Verbal Se l'on Não se prenait D'abord Essa Associação Em um Acto de parola D'autre part É que o Entendam As outras Que nós Apprenamos Nossa Lângua maternale Ela não Arriba A se Déposar Dans nosso Cerveu Qu a Suíte D'innombrables Experiences Fala É Instrumento E o Produto Mas tudo Cela Ne l'empêche Ne l'empêche Pas D'être Deux Choses Absolut Distantes Mais Eu vou Continuar La Lângua La Lângua Existe Dans La Collectivité Sous La Forme D'une Somme D'empreintes Déposées Dans Chaque Cerveu A peu Près Comme Un Dictionnaire Dont Tous Les Exemplaires Identiques Serait Réparti Entre Les Individus C'est Donc Quelque Chose Qui Est Dans Chacun De Tout En Étant Commun A Tous Et Placé En Déhors De La Volonté Des Dépositaires Ce Mode D'existence De La Lângua Peut Être Représenté Par La Formule En Plus En Plus En Plus En Égale A I Modèle Collectif De Quelque Manière La Parole Est-elle Présente Dans Cette Même Collectivité Elle Est-elle La Somme De Ce Que Les Jeans Diz Et Elle Compronde A Des Combinaisons Individuelles Dependant De La Volonté De Ceux Qui Parle B Des Actes De Fona Cion Egalement Volontaire Necessaire Pour L'execution De Ces Combinaisons Quand Si Quiser Parler Parler Monsieur Vai De Boe Olha A Gente Vê As Duas Ele Vai Fazer As Duas E A Gente Vê As Dois Il N'y a Donc Rien De Collectif Dans La Parole Les Manifestations En Sont Individuelles Et Momentanées Ici Il n'y a Rien De Plus Que La Somme Des Cards Particuliers Selon La Formule En Plus En Comment Que Je Pour Toutes Ces Raisons Il Sera Chimérique De Réunir Sous Un Même Point De Vue La Langue Et La Parole Mais Tout Global Du Langage Est Inconnaissable Parce Qu'il N'est Pas Homogène Tandis Que La Distinction Et La Subordination Proposée Éclaire Tout Telle Est La Première Bifurcation Qu'on Encontre Dès Qu'on Cherche A Faire La Théorie Du Langage Il Faut Choisir Entre Deux Routes Qu'il Est Impossible De Prendre En Même Temps Elles Doivent Être Suivies Séparément On Pe A La Higa Conserver Le Nom De Linguistique A Chacune De Ces De Disciplines Et Parler D'une Languistique De La Parole Mais Il Ne Faudra Pas La Confondre Avec La Linguistique Proprement Dite Celle Dont La Langue Est L'unique Objet Nous Nous Nos Attachons Nous 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 Nós nos atacherons unicamente a esta última. E se, ao longo de nossas demonstrações, nós enfrentamos a luz à étudio da palavra, nós nos esforçamos de nunca errar as limites que separam os dois domênios. Voilà, dames, messieurs. Jorge, desculpe, eu vejo na hora o que eu vi. Ah, eu tenho um slide até aqui. É de boa. E eu só parei, porque eu estava a ver isso aqui, eu não sabia se tinha mais para baixo, já não me lembrava, porque este pedaço fala com o capítulo seguinte. É de boa. Pode suci, messieurs. Ah, você tem razão. Isso, está a falar do próximo capítulo, o que é de boa. Então a gente vai ver agora como... Ah, espera aí, primeira versão em português, Gustavo, que fica tão bonito, não é? Fica também bonito na gravação. Gustavo, podes continuar aí, ler até o mesmo ponto, ou seja, até o final do capítulo? Posso sim. Massa, massa, valeu. Sem dúvida, esses dois objetos estão estreitamente ligados e se implicam mutuamente. A língua é necessária para que a fala seja intelig... Peraí que sumiu agora aqui. Aí, obrigado. Seja inteligível e produza todos os seus efeitos. Mas esta é necessária para que a língua se estabeleça. Historicamente, o fato da fala vem sempre antes. Como se imaginaria associar uma ideia a uma imagem verbal se não se surpreendesse de início esta associação num ato de fala? Por outro lado, é ouvindo os outros que aprendemos a língua materna. Ela se deposita em nosso cérebro somente após inúmeras experiências. Enfim, é a fala que faz evoluir a língua. São as impressões recebidas ao ouvir os outros que modificam nossos hábitos linguísticos. Existe, pois, interdependência da língua e da fala. Aquela é, ao mesmo tempo, o instrumento e o produto desta. Tudo isso, porém, não impede que sejam duas coisas absolutamente distintas. A língua existe na coletividade sob a forma de uma soma de sinais depositados em cada cérebro, mais ou menos como um dicionário cujos exemplares, todos idênticos, fossem repartidos entre os indivíduos. Trata-se, pois, de algo que está em cada um deles, embora seja comum a todos e independe da vontade dos depositários. Esse modo de existência da língua... Eu posso só... Claro. Desculpa, eu posso só interromper aqui. Ele traduziu imprante como sinais. Imprante é muito doido de traduzir imprante por sinais, eu acho. Imprante é uma impressão, são impressões. Sinais já tem uma conotação de significado, e são impressões. Aí, nesse caso, seriam sinais de marcas, porque você está falando de impressões, e aí sinais como sinônimo de marca. Mas aí sinais... O sinal já tem uma carga semântica. Eu acho que não é isso que ele está querendo dizer aqui. Jorge, eu concordo, eu concordo. Já agora, tu deixas-me só procurar aqui no texto. Então, essa passagem estaria aqui. Onde é que tu estás a ver a palavra em francês e a palavra em português? A língua existe na coletividade, sob a forma de uma soma de impressões. Também é a língua existe. Ok, a língua existe. Ok. E tu estás a dizer para botar uma soma de impressões? Pois é, cara. Eu acho que... Colocou sinais aqui, não sei porquê, cara. Mas quando você fala em língua, não já pressupõe que a gente está trabalhando com sinais? E marcas, Jorge? Podia ser, hein? Marcas. Marcas. Podia ser marcas, mas ele não escreveu sinais, Cecília. Pois, no francês está em pronto. Ah, entendi. Entendi. Em pronto, no francês. Podia ser, mas eu acho que está justamente querendo, aqui, nesse exato momento, interpretar, né? Quer dizer que é uma impressão, que é uma marca deixada. Acabou. Ele nunca está falando sinais. Quem traduziu já interpretou, né? E quem traduziu, eu acho que foi enganado pela palavra sinais. Neste momento, ele não se lembrou que a palavra sinal, aqui, tem um sentido muito preciso. Não dá para usá-la assim. Não dá para gastá-la, assim, com coisas triviais, de fato. Que é signo, na verdade, né? Mas, assim, sinais lembra signo, né? Então, por aí. Isso. Signo é sinal. É bom. Porque você, se um médico, Um cirurgião cerebral abre o cérebro, pode procurar palavras, signos, que não vai encontrar, né? Encontrei a filosofia. Não é? Não está aqui. Vamos lá. Boa sorte. Estás a ver? O tal é, está na broca. Está, está na broca. Está. Nem dá glândula pituitária. Sim, sim. Eu estou de boa. Eu estou de boa. Quando eu ouvir as pedras a falar, a tua gente vai conversar. Até lá eu estou contente. É, porque tem um sentido também de que, você sabe, né? Nenhum neurônio segura nenhuma palavra, né? Digamos que... Não pode? Aquele neurônio segura a palavra escada. Ele, se ele desaparecer, desaparece escada. Não é assim, né? Quem segura essas marcas... E ele não está se preocupando com isso. Quando ele diz assim, é um pronto... Sei lá o que dizer isso. É só uma maneira de dizer. Eu não estou querendo, né? É o vestígio, é o vestígio, é o vestígio. É o vestígio. É o vestígio. Pode ser vestígio. Então, soma de vestígios. Pode ser isso. Eu boto a palavra... Vestígio tem um sentido de ruínas, né? Sim, de algo que a gente aprende pela marca, pelo que sobrou. Mas aí eu acho que melhor marca, melhor marca. Marca? Vamos lá, velho. Tá bom. Fica. A palavra, se não vai acertar os termos do que sofreu. Foi, foi. Não, não. Vem embora, senhor Vitor. Bem-vindo, Vitor. Impressões é melhor. Boa dia. Impressões? Ok. Eu vou botar impressões. Pronto. Valeu, Jorge. Marca tem o sentido de apontar um significado também. Tem uma marca que alguém passou aqui, né? Um signo, né? Que alguém passou, né? Então, olha aí. Nos livros do Freud, sobre isso, eles traduzem como trilhamento. Barnungle. Barnungle é trilhamento. Muito interessante. São redes, assim, de passagem dos sinais. Muito interessante. Valeu, valeu. De fato, depois pode-se até achar esse outro sentido, mas o Jorge... Deixou um trilhamento. Eu só estou falando para... É, é massa. Não é massa. Tu estás a fazer a Associação Livre. Por favor, vai. Mas o Jorge, eu estou com o Jorge no sentido de, se eu quiser mesmo ler Sossurre, né? Eu não sabendo bem francês. É, a palavra impressões é a melhor. Massa. Então, hoje... Tendo. Olha, o Gustavo está lendo a parte em português hoje, por desta vez. Então, pronto. Olha, eu vou devolver a palavra ao Gustavo para ele continuar a ler, tá bom? A gente vai até o final do parágrafo em português. Pronto. Trata-se, pois, de algo que está em cada um deles, embora seja comum a todos e independe da vontade dos depositários. Esse modo de existência da língua pode ser representado pela fórmula 1 mais 1 mais 1 mais 1. Nada existe, portanto, de coletivo na fala. Suas manifestações são individuais e momentâneas. No caso, não há mais que a soma de casos particulares segundo a fórmula. 1 mais 1 minuto mais 1 segundo mais 1... Por todas essas razões... É linha. Linha. Não, não, não. Ele está querendo... Linha e duas linhas e três linhas. Ele está querendo distinguir os indivíduos somente, né? É um índice, um índice, dois índice, três, por aí. Matemático, é. Vai matemático. É culpa da astrologia isso daí de ficar vendo o negócio ali e falar menos 1 segundo. Por todas essas razões, seria ilusório reunir, sob o mesmo ponto de vista, a língua e a fala. O conjunto global da linguagem é incognoscível, já que não é homogêneo, ao passo que a diferenciação e a subordinação propostas esclarecem tudo. Essa é a primeira... Ah, desculpa. Desculpa. Ele bota... Desculpa, Gustavo. O conjunto é o todo, né? O todo global. Por que eles introduzem palavras diferentes, né? Ele não falou do ensemble. Ele não falou do ensemble. Ele falou tudo. O todo global. Por que o conjunto global? Ele disse que era um conjunto. Ele não falou que era um conjunto. Massa. Quando você bota o conjunto, você está impondo um sentido que ele não disse que era. Ele não disse que era um conjunto. Ele disse que era um todo. Porque o todo pode não ser um conjunto, né? Eu acho. Mas vamos lá. Olha, Jorge, valeu, valeu. Porque, de fato, eu também tenho estado a acompanhar pelo inglês e o inglês era da mesma coisa. Às vezes vai assim, tipo, parece-me, umas tangentes nas palavras de eu. E aí, não. Então eu comecei a ler no francês. O que me dá um trabalhão imenso que eu tenho que estar a traduzir. E depois esse cara a tentar ver. Será que isto bate certo com o que o francês está a dizer? Mas, de fato, tens razão. Às vezes, numa coisinha mínima... E aqui não é homogêneo, né? Por isso que ele está separando, né? É heteróplito, né? Vamos lá. Massa, massa, massa. Pronto. Ele usou o todo global em francês? O todo global. É isso. O todo global. Agora eu vou até anotar isso. É importante, de fato. Tudo. Pronto. Vem que aí. Aí, continuando, então. Essa é a primeira bifurcação que se encontra quando se procura estabelecer a teoria da linguagem. Cumpre escolher entre dois caminhos impossíveis de trilhar ao mesmo tempo. Devem ser seguidos separadamente. Pode-se, a rigor, conservar o nome de linguística para cada uma dessas duas disciplinas e falar de uma linguística da fala. Será, porém, necessário não confundi-la com a linguística propriamente dita, aquela cujo único objeto é a língua. Se puder descer um pouquinho mais, Capê, por favor? Unicamente desta última é que cuidaremos. E se, por acaso, no decurso de nossas demonstrações, perdermos luzes ao estudo da fala, esforçar-nos-emos para jamais transpor os limites que separam os dois domínios. Lembrando a interdependência da língua e da fala, se o senhor reponta que... A língua existe na coletividade sob a forma de uma soma de impressões depositadas em cada cérebro. Ainda há a palavra anterior. Ela funciona aí, mais ou menos como um dicionário, cujos exemplares, todos idênticos, SIC, e tal, todos idênticos, fossem repartidos entre os indivíduos. Trata-se, pois, de algo que está em cada um deles, embora seja comum a todos e independa da vontade dos depositários. Eis como se o senhor reformaliza esta existência coletiva da língua. Um, mais um, mais um, mais um, que em conjunto. Ele aqui está a traduzir na forma de conjuntos. Tem aqui todos os itens igual ao conjunto grande, padrão coletivo. Na sua descrição, a língua é a soma do que as pessoas dizem, incluindo... A. Combinações individuais, dependentes da vontade dos que falam, que vocês estiverem a dizer. B. Atos de fonação, necessários para executar essas combinações. Lá todo o aparelho de broca funcionar e blá, blá, blá. Em contraste com a língua, nada existe de coletivo na fala. Suas manifestações são individuais e momentâneas. Ela não é mais que a soma dos casos particulares. Aqui, cada caso conta a sua formulação sussurriana. Na formulação sussurriana, esta soma aparece assim, representada. Um, mais uma linha, mais um, duas linhas, mais um, três linhas, um. Por todas estas razões, sussurri está convicto que não dá, portanto, para reunir, sob o mesmo ponto de vista, a língua e a fala. Assim, mesmo que se conserve o nome de linguística, para cada uma dessas disciplinas, é necessário, porém, não confundi-la com a linguística propriamente dita. A linguística propriamente dita trata da língua. Mas a linguística pode depois também tratar dessas outras questões. Bem entendida, a linguística propriamente dita tem como único objeto a língua. Único objeto. Eu vou lembrar que os grandes da linguística são mesmo grandes. Sem eu ter que fuçar muito, sem eu ir já para os específicos, basta dizer logo o nome do Chomsky. Eu saio logo com um trunfo à partida. Tipo, Chomsky, vai, eixi, onde o cara foi. Pois, pois é, é linguística. Não é? Pois outro dos grandes, qual é o sussurro? Basta esses dois. E o cara já está a ganhar. E aí, comentários, vocês? Eu queria falar uma coisinha. Eu não sei se eu entendi bem, mas a questão, quando se introduz a questão de poder, então se introduz pela fala, não é pela linguística. É isso? Olha, eu não tinha pensado assim. Deixa eu ver, eu vou pedir a ajudar o Jorge. Exatamente. Exatamente. Ele está liberando o estudo da fala aqui, nesse sentido. Não, você pode estudar a fala. E ele está aceitando que a langa, a parróleo, vem antes da langa. Porque a langa é um produto da parróleo. É um subproduto. Mas você pode estudar a langa sem estudar a parróleo. E claro que, aí você vai dizer, olha, e o que ele está abrindo também é o seguinte, o estudo da langa vai enriquecer o estudo da parróleo. E sem a langa é difícil você estudar a parróleo. É isso que ele está querendo dizer. E eu acho que ao fazer essa separação, enriquece todos os estudos. O estudo da dicção. É uma boa distinção. É uma distinção general, na verdade. Isso, genial. Eu estou a sentir a contaminação da Cecília. Não lhe chama epidemia, mas é como se fosse um fogo bom. Era lá. Era lá, é verdade. E liberta. Liberta tanta discussão. Ela está tomada. Eu já tomei duas xícaras de café nessa discussão. E vamos contar do sucesso em xícaras de café. Você sabe que os professores pesquisadores nas universidades francesas, até eu não entendi, pelo menos foi assim comigo. O cara tem um seminário dele, que ninguém mete a colher, certo? O cara tem um seminário e os alunos vão, os orientandos estão lá, ajudando a desenvolver aquela coisa. E eu me lembro que o que a gente estudava, entre outras coisas, no nosso seminário de linguística, era o seminário chamado Semântica dos Pontos de Vista. Que é justamente você estudar as palavras pelos pontos de vista. Aqui já apareceu a palavra, que as palavras cristalizam. As palavras cristalizam certos pontos de vista. E quando você fala, era esse o pressuposto do seminário, quando você fala, você está escolhendo pontos de vista cristalizados naquelas palavras e está ordenando o seu discurso. E às vezes, Jorge, convencidíssimo, que a visão que o cara tem daquela palavra é certa. Quando é o oposto dela e depois está todo mundo a entender o contrário do que o cara diz. E todas as palavras, essa é uma palavra única. Todas as palavras são únicas. É verdade. Que carregam. E eu me lembro que eu acho que foi eu acho que foi o que introduzi esse termo que o professor gostou. Eu coloquei num texto. num texto. Eu coloquei contaminação lógica. Porque a lógica, essa maneira analítica de enxergar a linguagem, contaminou o estudo da linguística. A gente estava tentando justamente colocar desinfectante, era o seminário de descontaminação. Você está muito epidemiologista, viu? Pois. E a epidemiologista aqui sou eu, mas não estou gostando. você sabe que essa coisa da lógica, você sabe que Deleuze, diz que a lógica não é... A lógica, quando Deleuze utiliza a palavra lógica, não é no sentido dos analíticos, da utilização da lógica formal. Diz que todo sistema, todo fenômeno, tem uma lógica, toda máquina tem uma lógica, que não necessariamente precisa ser racional. Entende? Então, você vai para uma, sei lá, vai estudar uma igreja dessas neopentecostais, você diz, isso não tem lógica, tem lógica, tem a lógica da máquina, que é uma máquina, mas não é racional no sentido da lógica formal. Parlei. Não, massa, 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 massa. Valeu também, Cecil. Bem, a conversa está bem fértil. Agora vocês vão me dizer o que é que querem fazer. A gente pode ir para o próximo capítulo? Ou a gente pode continuar a discutir? Vocês é que me vão dizer, então... Podemos, está cedo ainda, não? É, pronto, temos aí já um voto, Jorge e as demais gentes, Igor, Fred, Cecil, Gustavo, Vítor, Olho Máximo. Vocês acham que adicionam alguma coisa a essas discussões sobre lugar de fala? Eu, essa semana, eu ouvi uma pessoa discutindo, é um professor de filosofia, eu não lembro agora o nome, é uma discussão que está lá no podcast da Ampof, sabe? Discutindo sobre a questão da racialização, questão de... É, a questão de raça no Brasil, e ele estava discordando desse... desse... dessa... desse conceito em lugar de fala, sabe? Mas eu não saberia aqui, é te dizer qual era a discordância, vou voltar lá, porque é um podcast bem complexo, não é? Ui, deve ser, mas legal, ótima referência, o Jorge pediu para falar? É apenas como um exemplo essa questão da fala, não é? Tipo o Deus. É verdade, que terreno fértil, Jorge, ajuda-me, olha, eu... com a opinião do professor Sandro, o Sandro... nosso professor de fenomenologia. Sandro Sena, Sandro Sena, Sandro Sena, Sandro Sena, Sena. Ah, Sena. Eu de fenomenologia. Eu gostei da observação dele, foi boa, numa aula, ele disse, ali, em lugar de falar uma coisa esquisita, é verdade que as pessoas que estão na posição, podem falar com mais propriedade, talvez, mas, tá, o lugar de fala existe, mas você proibir que o outro, outra pessoa fale, né? Por exemplo, eu não posso falar sobre os negros, eu não posso falar sobre as mulheres, eu não entendo, porque eu não sou nenhum nem outro, então, aí fica as mulheres falando sozinhas entre elas e os negros falando sozinhas entre eles, é isso que a gente quer, um mundo equivo, que se você censura a fala, somente porque você não tem aquela essência, né? Porque é uma coisa, é um essencialismo, né? Hoje, hoje de madrugada, eu tava meio sem sonda, eu fui liguei a CBN, que tem sempre uns debates, né, na CBN, sem propaganda, aí tava lá uma, 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 uma socióloga, né? Eu acho que ela, ela é uma militante, tava muito militante mesmo a maneira que ela falava, e é muito curioso que o movimento negro no Brasil, ele ainda é essencialista, é sem dizer que nós somos da raça negra, existe a negritude, existe um jeito negro de ser, e sabe, porque como se fosse uma, claro que é uma guerra, né? Existe uma batalha aí, de ponto de vista, mas, sabe, aí ela tem o lugar de fala porque ela tem, ela porta aquela essência, né? Entende que é uma coisa meio, meio rude até, né? E se eu começar a falar sobre os negros, cale-se porque você não é negro, né? E a gente é, né? De certa maneira, entende o que eu quero dizer? Fica uma coisa esquisita, fica você interditando a fala dos outros só porque a pessoa não é aquilo, né? Não é essencialmente, não tem uma, sabe, ali no lugar de fala tem uma coisa de uma essência, né? Aquela coisa da aura, a pessoa é aquilo ali, tem um câmbio, desculpa. Oi Jorge, foi muito legal, o teu comentário todo, muito fértil, eu, quando eu te ouvia, é, eu reconheço, é uma discussão complicada, a Cecília fez bem até mencioná-la porque a gente falou de fala aqui, está lá o lugar da fala, a posição do professor Sandro, muito boa, de quem, eu respeito muito o professor Sandro Senna, tenho o maior dos respeitos, disse-lhe, você podia dar aula em qualquer universidade do mundo e você estaria lá, e ele está ali em Recife, portanto, fiquei muito feliz de ter a sorte de conhecer o professor Sandro, então, valeu, até por partilhar esse olhar agora para a discussão, de fato, a coisa de repente explode e explode de maneiras muito coloridas. Vamos voltar ao texto, o senhor repulso, isso vem depois. Vamos. Isso é isso, tudo bem depois. Esse ponto só ilustra o conceito disso, é isso, é isso, e a Cecília, a Cecília está na pegada certa, como o Vítor tinha dito antes, na trilha certa. Não é? Pronto. Vou fazer só um comentário sobre isso daí, de lugar de fala, eu fico pensando a metafísica, não é? Então, vamos cancelar toda a especulação metafísica, porque ninguém é Deus aqui, ninguém tem lugar de fala, não é? é só o que eu fico pensando, não é? Também, Gustavo, Gustavo, é assim, qualquer lugar que tu agora vais ver, como estamos todos a olhar assim na mesma direção, tu vais ver como o assunto é tão fértil. Por isso, depois a gente volta para o seu circo, para a gente continuar naquela luz, não é? Que ainda é tão forte que a gente ainda precisa tentar ver. Vamos lá ver o que é que se está a passar. Então, eu vou botar aqui já no próximo capítulo, nós vamos ler depois do francês, não é? Então, vou já botar aqui também no francês. Pronto, eu gostaria de dar uma sugestão. Diga, Cícila. Minha sugestão seria a gente, ver se a gente consegue mapear os conceitos fundamentais de Sossu. Como a gente está fazendo que você faz o resumo, não é? No momento que faz o resumo, também tentar localizar os conceitos essenciais, porque parece que esse livro é assim, não é? tem estrelinha ali, os conceitos essenciais estão com a estrelinha. Olha, o Jorge já deu uma indicação, é muito legal, o cara vê ali a estrelinha, sabe, massa, guarda isto. Muito bom, muito bom, obrigado. Muito bom. Vou prestar mais atenção. É um livro feito por gente da Luna, os caras sabem como, o sábio precisou ler. Pronto. É muito bom. Parlez. Elements internos e elementos externos de la língua. Noutra definição de la língua suppose que nós en écartamos tudo o que é estrangeiro a seu organismo, a seu sistema animal, tudo o que nós nos dizemos pelo termo de língua externo. Essa línguistica s'occupe pourtant de coisas importantes e é surtout a ela que l'on pensa quando aborda a estude do linguagem. Ce são d'abord todos os pontos pelos quais a linguística touche à l'éthnologia, todas as relações que podem exister entre l'histoire d'une langue e celle d'une race ou d'une civilisation. Ces deux histoires se mêlent et entretiennent des rapports réciproques. Cela rappelle un peu les correspondances constatées entre les phénomènes linguistiques et proprement dit. Les mœurs d'une nation ont tant contre coup sur sa langue et d'autre part c'est dans une large mesure la langue qui fait la nation. Oh maravillé. En second lieu il faut mentionner les relations existantes existantes entre la langue et l'histoire politique. Des grands faits historiques comme la conquête romaine ont eu une portée incalculable pour une foule de faits linguistiques. La colonisation qui n'est qu'une forme de la conquête transporte un idiome dans des milieux différents ce qui entraîne des changements dans cet idiome. On pourrait citer à l'appui toute espèce de faits. Ainsi la Norvège a adopté les denois en s'unissant politiquement au Danemark. Il est vrai qu'aujourd'hui les Norvégiens essayent de s'affranchir de cette influence linguistique. La politique intérieure des États n'est pas moins importante pour la vie des langues. Certains gouvernements comme la Suisse admettent la coexistence de plusieurs idiomes. D'autres comme la France aspirent à l'unité linguistique. Un degré de civilisation avancée favorise le développement de certaines langues spéciales langues juridiques, terminologies scientifiques, etc. Ceci nous amène à un troisième point. Les rapports de la langue avec les institutions de toutes sortes, l'église, l'école, etc. Celles-ci à leur tour sont intimement liées avec le développement littéraire d'une langue. phénomène d'autant plus général qu'il est lui-même inséparable de l'histoire politique. La langue littéraire dépasse de toutes parts les limites que semble lui tracer la littérature, qu'on pense à l'influence des salons, de la cour, des académies. D'autre part, elle pose la grosse question du conflit qui s'élève entre elle et les dialectes locaux. Le linguiste doit aussi examiner les rapports réciproques de la langue du livre et de la langue courante. Car toute langue littéraire produit de la culture arrive à détacher sa sphère d'existence de la sphère naturelle, celle de la langue parlée. Enfin, tout ce qui se rapporte à l'extension géographique des langues et au fractionnement dialectal relève de la linguistique externe. Sans doute, c'est sur ce point que la distinction entre elle et la linguistique interne paraît le plus paradoxal. tant le phénomène géographique est étroitement associé à l'existence de toute langue et cependant en réalité il ne touche pas à l'organisme intérieur de l'idiome. On a prétendu qu'il est absolument impossible de séparer toutes ces questions de l'étude de la langue proprement dite. C'est un point de vue qui a prévalu surtout depuis qu'on a tant insisté sur ces réalisats. De même que la plante est modifiée dans son organisme interne par des facteurs étrangers, terrain, climat, etc. De même l'organisme grammatical ne dépend il pas constamment des facteurs externes de changements linguistiques. Il semble qu'on explique mal les termes techniques, les emprunts dont la langue fourmille si on n'en considère pas la provenance. Est-il possible de distinguer le développement naturel organique d'un idiome de ses formes artificielles telles que la langue littéraire qui sont dues à des facteurs externes par conséquent inorganiques ? Ne voit-on pas constamment se développer une langue commune à côté des dialectes locaux ? Nous pensons que l'étude des phénomènes linguistiques externes est très fructueuse. Mais il est faux de dire que sans eux on ne puisse connaître l'organisme linguistique interne. Prenons comme exemple l'emprunt des mots étrangers. On peut constater d'abord que ce n'est nullement un élément constant dans la vie d'une langue. La vie de Dima Lingua. Il y a dans certaines vallées retirées des patois qui n'ont pour ainsi dire jamais admis un seul terme artificiel venu du dehors. Dirait-on que ces idiomes sont hors des conditions régulières du langage incapables d'en donner une idée que ce sont eux qui demandent une étude thérapatologique comme n'ayant pas subi de mélange mais surtout le mot emprunter ne compte plus comme tel dès qu'il est étudié au sein du système il n'existe que par sa relation et son opposition avec les mots qui lui sont associés au même titre qu'il n'importe quel signe autochtone d'une façon générale il n'est jamais indispensable de connaître les circonstances au milieu desquelles une langue s'est développée pour certains idiomes tels que les Indes et les paléoslaves on ne sait même pas exactement quel peuple les ont parlé mais cette ignorance ne nous gêne nullement pour les étudier intérieurement et pour nous rendre compte des transformations qu'ils ont subies en tout cas la séparation des deux points de vue s'impose et plus on l'observera rigorosement mieux cela voudra merci beaucoup georges Eu disse que As estrelinhas As estrelinhas têm um significado Diferente, pode ser isso Só definições, não lembro Eu tenho um significado preciso Eu não lembro qual é Eu posso ter me enganado quando eu falo aqui Olha, eu da minha parte não te vou comprar nada Eu estou a adorar porque de fato quando eu vejo as estrelinhas Já que vê, opa, massa, deixa marcar Depois logo vou ver Mas de fato são momentos importantes Então, por isso é uma boa indicação De leitura, uma boa chave de leitura Então eu vou passar a palavra Ao Gustavo, mas ao Gustavo, me ocorreu Portanto eu vou partilhar contigo Tive só esta ideia, como já estiveste a ler Vê lá como é que estás a sentir Podias partilhar a leitura, se quiseres só Com o Vítor, se quiseres já E ele estiver interessado também Portanto Estou tomando uma peixinha júnior Pronto, ótimo Ficou resolvido o problema por não haver problema Pronto Gustavo Beleza Massa Só o comentário sobre as estrelinhas lá Eu vi que tem uma numeração ao lado Talvez olhar lá se é Massa, verdade Dá pra descobrir Verdade Vamos lá, capítulo 5 Elementos internos O que eu percebi aqui na versão em português Não tem estrelinhas É Eu também senti a mesma falta Pois Então lá, capítulo 5 Elementos internos e elementos externos na língua Nossa definição da língua Supõe que eliminemos dela Tudo o que lhe seja estranho ao organismo Ao seu sistema Numa palavra Tudo o quanto se designa pelo termo linguística externa Essa linguística se ocupa, todavia, de coisas importantes E é sobretudo nelas que se pensa quando se aborda o estudo da linguagem Incluem elas, primeiramente, todos os pontos em que a linguística confina com a etnologia Todas as relações que podem existir entre a história de uma língua e de uma raça ou civilização Essas duas histórias se associam e mantêm relações recíprocas Isso faz recordar um pouco as correspondências verificadas entre os fenômenos linguísticos propriamente ditos Os costumes de uma nação têm repercussão na língua e, por outro lado, em grande parte, a língua que constitui a nação Em segundo lugar, cumpre mencionar as relações existentes entre a língua e a história política Grandes acontecimentos históricos, como a conquista romana, tiveram importância incalculável no tocante a inúmeros fatos linguísticos A colonização, que não é senão uma forma de conquista, transporta o idioma para meios diferentes O que acarreta transformações nesse idioma Poder-se-ia citar como prova toda sorte de fatos Assim, a Noruega adotou o dinamarquês quando se uniu politicamente à Dinamarca É verdade que hoje, cerca de 1910, os norueguises procuram libertar-se dessa influência linguística A política interna dos estados não tem menor importância para a vida das línguas Certos governos, como a Suíça, admitem a coexistência de vários idiomas Outros, como a França, aspiram à unidade linguística Um grau avançado de civilização favorece o desenvolvimento de certas línguas especiais Língua jurídica, terminologia científica, etc Isto nos leva a um terceiro ponto As relações da língua com instituições de toda espécie A igreja, a escola, etc Estas, por sua vez, estão intimamente ligadas ao desenvolvimento literário de uma língua Fenômeno tanto mais geral quanto é inseparável da história política A língua literária ultrapassa, em todas as partes, os limites que lhe parece traçar a literatura Recorde-se a influência dos salões, da corte, das academias Por outro lado, suscita a avultada questão do conflito que se estabelece entre ela e os dialetos locais Ver página 226 O linguista deve também examinar as relações recíprocas entre a língua literária e a língua corrente Pois toda língua literária, o produto da cultura, acaba por separar sua esfera de existência da esfera natural A da língua falada Enfim, tudo quanto se relaciona com a extensão geográfica das línguas e o fracionamento dialetal Releva da linguística externa Sem dúvida, é nesse ponto que a distinção entre ela e a linguística interna parece mais paradoxal De tal modo, o fenômeno geográfico está intimamente associado à existência de qualquer língua Entretanto, na realidade, ele não afeta o organismo interno do idioma Pretendeu-se ser absolutamente impossível separar todas essas questões do estudo da língua propriamente dita Foi um ponto de vista que prevaleceu sobretudo depois que tanto se insistiu sobre tais realia Do mesmo modo que a planta é modificada no seu organismo interno pelos fatores externos Terreno, clima, etc Assim também não depende o organismo gramatical constantemente dos fatores externos da modificação linguística Parece que se explicam mal os termos técnicos Os empréstimos de que a língua está insada quando se deixa de considerar-lhes a proveniência Será possível distinguir o desenvolvimento natural, orgânico, do idioma De suas formas artificiais como a língua literária Que são devidas a fatores externos por consequente inorgânicos? Não se vê constantemente desenvolver-se uma língua comum a par dos dialetos locais? Pensamos que o estudo dos fenômenos linguísticos é muito frutuoso Mas é falso dizer que sem eles não seria possível conhecer o organismo linguístico interno Tomemos por exemplo o empréstimo de palavras estrangeiras Pode-se comprovar inicialmente que não se trata de modo algum de um elemento constante na vida de uma língua Existem em certos vales retirados Dialetos que jamais admitiram, por assim dizer Um só termo artificial vindo de fora Dir-se-á que esses idiomas estão fora das condições regulares da linguagem Incapazes de dar-nos uma ideia da mesma E que exigem um estudo teratológico Por não terem jamais sofrido mistura Cumpre sobretudo notar que o termo emprestado não é considerado mais como tal Desde que seja estudado no seio do sistema Ele existe somente por sua relação e oposição com as palavras que lhe estão associadas Da mesma forma que qualquer outro signo autóctono Em geral, não é nunca indispensável conhecer as circunstâncias em meio às quais se desenvolveu uma língua Em relação a certos idiomas, como o Zenda e o Paleoeslavo Não se sabe exatamente sequer quais povos falaram Tal ignorância, porém, de nenhum modo nos obsta a que os estudemos interiormente E a que nos demos conta das transformações que sofreram Em todo caso, a separação dos dois pontos de vista se impõe E quanto mais rigorosamente for observado, melhor será A melhor prova disso é que cada um deles cria um método distinto A linguística externa pode acumular pormenor sobre pormenor Sem se sentir apertada no torniquete de um sistema Por exemplo, cada autor agrupará como lhe aprover os fatos relativos à expansão de uma língua fora de seu território Se se procuram os fatores que criaram uma língua literária em face dos dias letos Poder-se-á sempre usar a enumeração simples Se se ordenam os fatos de modo mais ou menos sistemático Isto é feito unicamente devido à necessidade de clareza No que concerne a linguística interna As coisas se passam de modo diferente Ela não admite uma disposição qualquer A língua é um sistema que conhece somente sua ordem própria Uma comparação com o jogo de xadrez fará com... Desce um pouquinho aí, Capê, por favor Compreendê-lo melhor Eu acho que a gente não leu ainda não, isso, né? Não sei Eu não sei, eu fui indo aqui Acho que a gente não leu não, né? A gente ficou... Não, não, não lemos Três parágrafos? Foi isso? Foi Foi E a gente não Então, peraí, deixa que eu só ver Eu estou com vocês Eu agora também estou barulhado Então, mas não, o que concerne? Então, só se faltam aqui palavras... Faltam aqui páginas Eu tenho aqui... Peraí, estou a checar... Não, 31, 32 Falta um parágrafo Pois, mas está a faltar no francês Porque eu fui até o final dele, não é? Ah, não Está lá Espera aí Mas este é o capítulo da... Não, esse é o próximo Isso, isso é o seguinte Então, ficou um parágrafo Dois parágrafos, foi isso? Olha, a língua de si canterna Ele vai... Ele vai para tudo o outro mundo Eu não li isso, não Pois, então, pronto Olha, o erro é meu E eu é que, de fato, me soltei aqui Então, massa Lembre-se agora em francês Está na página certa? Ah, está Eu acho que não li essa parte É a melhor prova, não é? Pronto, então Vamos lá Ah, eu vou terminar, não é? Porque aqui acaba o capítulo Sim A melhor prova É que cada um cria uma metade distante E trabalha De linguística extensa Não pode acumular Detal ao detalhe Sem se sentir Serré эту Lacta do sistema Por exemplo, Chacrotter Gruperá Como se O tempo L'úper Queira Relativo A L'expansion D'un Clair Or De Son Sa chef Lactur Lactura Gon face de dialecto, podemos sempre usar de uma simples enumeração. Se lhe nos ordena o fazer de uma forma mais ou menos sistémática, será apenas para o besoin da clarté. Para a linguística interna, ele vai tudo outra. Ela não adembe uma disposição qualconhe. A língua é um sistema que não conhece seu próprio. Uma comparação com o jogo de cheque lhe fará melhor sentir. É verdade, a estrela é o 90 ali que é a nota no fim do livro. Là, ele é relativamente fácil de distinguer o que é externo do que é interno. O fato que ele passou de perse em Europa é de ordem externo. em termos, ao contrário, tudo isso que concerne o sistema e as reglas. Se eu remplace as peças de bora para as peças d'ivoire, o changement é indiferente para o sistema. mais se eu diminuir ou diminuir o número de peças, esse changement atende profundamente a grammaire do jogo. ele não do livro e a estrelinha faz referência à nota que está como bem observou o Victor ali do outro lado. Acho que é isso. Gustavo, mas sim, foi uma boa observação, sim. exato. Então, olha, Gustavo, leu o parágrafo que falta, bem haja, não é uma exigência, claro. No que concerne a linguística interna, as coisas se passam de modo diferente. Ela não admite uma disposição qualquer. A língua é um sistema que conhece somente a sua ordem própria. Uma comparação com o jogo de xadrez fará compreendê-lo melhor. Nesse jogo, é relativamente fácil distinguir o externo do interno. O fato de ele ter passado da Pérsia para a Europa é de ordem externa. Interno, ao contrário, é tudo quanto concerne ao sistema e às regras. Se eu substituir as peças de madeira por peças de marfim, a troca será indiferente para o sistema. Mas, se eu reduzir ou aumentar o número de peças, essa mudança atingirá profundamente a gramática do jogo. Não é menos verdade que certa tensão se faz necessária para estabelecer distinções dessa espécie. Assim, em cada caso, formular-se a questão da natureza do fenômeno e, para resolvê-la, observar-se há esta regra. É interno tudo quanto provoca mudança do sistema em qualquer grau. A maravilha. Ele definiu uma regra fabulosa, não importa se as pedras são de marfim ou de madeira, o jogo contou mesmo. Isso. para lembrar aquela coisa da máquina abstrata de Saussure, que a máquina abstrata é algo que você joga que está acima das relações materiais, digamos. Jorge, estou totalmente de acordo. Muito legal fazer essa conexão. Às vezes, não sei se o microfone está ligado, desligado, depois não sei bem se é de falar. Eu vou, então, ler como eu resumi. Eu aqui cortei muito a minha visão, a minha perspectiva. eu estou a tentar garantir que é um resumo e não simplesmente o meu repetir o texto nesta forma aqui. Lembrando que a definição sussurriana da língua supõe que se elimine dela tudo o que lhe seja estranho ao organismo, ao seu sistema. Para isso, o sussurri distingue entre linguística externa e linguística interna. Esta definição é importante, pois a separação dos dois pontos de vista se impõe e quanto mais rigorosamente for observada, melhor será. Os exemplos eu depois leio no final. Comparando com o jogo de xadrez, a sua esclarece a demarcação. Nesse jogo é relativamente fácil distinguir o externo do interno. É externo o fato de ele ter passado da Pérsia para a Europa. Interno, tudo quanto concerna ao sistema e às regras. O sussurri esclarece que a linguística externa se ocupa de coisas importantes, sendo nessas coisas que se pensa quando se aborda o estudo da linguagem. Dessas coisas, o sussurri destaca três. Primeiramente, todas as relações que podem existir entre a história de uma língua e a história de uma raça ou civilização. Em segundo lugar, as relações existentes entre a língua e a história política. Por fim, as relações da língua com instituições de toda a espécie. Na prática, a linguística externa diz respeito a tudo quanto se relaciona com a extensão geográfica das línguas e seu fracionamento dialecto. Mas o sussurri adverte que é falso. Porém, dizer que não é possível conhecer o organismo linguístico interno de uma língua sem o estatuto dos fenómenos linguísticos que lhe são externos. De novo a Broca a falar, blá, 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 blá. Encontrar-se com a linguística externa. A linguística interna não admite uma disposição qualquer porque a língua é um sistema que conhece somente sua ordem própria. Isto é tão importante. A linguística interna se ocupa, portanto, da língua enquanto sistema. Sussurro recorrendo ao exemplo do xadrez. No jogo de xadrez, se por um lado o seu passado é persa é de ordem externa por outro o seu sistema de regras é de ordem interna. Mas, enquanto mudar o material de que são feitas as peças é indiferente para o sistema. Já reduzidos ou aumentados o número de peças altera profundamente a gramática do jogo. assim, ao tentar formular a questão da natureza do fenómeno é necessário observar como regra que é interno tudo quanto provoca mudança do sistema em qualquer grau. tempo. Aí. Está por aí. Para quem joga xadrez, o conhecimento de que é um jogo persa, não estou nem entrando, parece que é um jogo persa, é um dado interessante, interessante, mas não ajuda a compreensão do jogo. Acho que o exemplo é muito bom, se a língua veio dessa ou daquele lugar, é um estudo interessante, mas lang não quer dizer isso. Então, ele está estabelecendo como um sistema onde cada peça tem um valor, porque no xadrez cada peça tem um valor. E vocês sabem que cada peça tem um valor intrínseco do jogo, mas ela tem um valor também na medida que o jogo vai sendo jogado, aquela peça vai ganhando valor, vai modificando o valor dela. Um peão tem uma regra de jogo, mas ele, alguns peões valem mais do que outros no jogo. Aí você mata um para salvar o outro. Às vezes um peão pode defender uma dama, por exemplo, essas coisas. Acho que ele vai, se não me engano, ele vai mencionar justamente isso. Muito legal o teu comentário, doutor, é essa. Sempre que vai para o lugar do valor, eu já fico estimulado. Porque eu fico mesmo, tu disseste, isso é um problemão dentro do seu senhor, ninguém sabe muito bem o que fazer. Porque ele, de fato, passa por cima de novo disso e eu acho que, de fato, tens razão. Sempre que vai para o valor, eu gosto. Essa coisa do valor é propriamente humana, não existe valor na natureza. Imagine que a humanidade um dia vá para um planeta onde o ouro é extremamente abundante, mas o oxigênio é extremamente raro. Tudo, 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 tudo feito de ouro, boa. Tudo é, tem ouro em abundância, certo? Você tem ouro em qualquer lugar, mas o oxigênio é raro. Então, a mudança de valores está estabelecida, não é? Verdade, é muito legal, isso. E isso prende-se muito com a ordem do sentido, não é? Quando te ouço falar, eu fico assim, eu de novo trago aquela observação que fiz com o meu primo, nós olhando assim para uma rotatória e eu assim para o meu primo. É, o sentido só faz sentido dentro da esfera humana, porque na natureza não aparecem rotatórias. Assim, tal e qual a gente está a ver, não é? Tipo, então ela tem um telos, ela tem um telos bem definido, seguido ou não, não importa se os caras se despistam, mas ela tem um telos bem definido, enquanto tu na natureza não vês isso. A natureza não é pelo telos. Eu não quero saber. Tem um negócio que se diz da Bolsa de Valores, diz assim, ah, teve uma crise na Bolsa de Valores e desapareceram, isso se falou em 2008, desapareceram 100 bilhões de dólares da Bolsa. Não desapareceram porque não existiam. não é? Um bilhão de dólares não existe, só existe. E o mundo ia parando naquele dia. O mundo ia parando naquele dia. Estou-te a dar razão, o mundo ia parando. Não temos dinheiro nenhum. Vocês nunca tiveram. Muito bom. É bom. Essa coisa do valor é muito curiosa, muito interessante. Quanto menos, mais vale. Quanto menos, mais vale. É tão estúpido isto. eu sei, mas quanto menos mais vale. Porque a gente não tem. Está bom, mas eu não quero ouro. O ouro eu não posso comer. Realmente, a noção de valor é muito rica. É muito fácil passar por cima dela. Muito legal. eu não preciso comentar. E o valor, de uma certa maneira, o valor que o homem estabelece também tem em relação com a sobrevivência, com a manutenção da vida, do ponto de vista vitalista. Então, essa coisa do ouro, chegar num planeta que tem pouco oxigênio, o oxigênio é escasso e o ouro é abundante, o que é mais importante para a sobrevivência é o oxigênio. entende o que eu quero falar? Sim, para mim é completamente óbvio. No lugar onde fizer alguma coisa falta, essa coisa vai valer. Vai valer muito. Água no deserto, água de coco na praia. É isso, água de coco na praia. Pessoal diz, pô, água de coco na praia é cinco reais. E aqui, o cara vende por 50 centavos. Claro, você está na praia, não é? Exato. É isso. É claro. É onde o cara mais precisa, mais custa. É muito engraçada a ideia. E o Sr. Aponta também, é que a relação é, quando a gente, para eu, quando eu observo, à luz do que o Sr. está a apresentar, eu tenho, de fato, este, este, eu tenho, de fato, assim, este espanto de estar perante algo profundamente paradoxal. Porque todas as perspetivas que eu opto por olhares, eu fico, eu esbarro sempre com o mesmo problema. É a língua, é ao mesmo tempo, coletiva e individual. Que bizarro que isto é. Ela é, a fala determina a língua, porque ela fala primeiro, mas depois a língua determina também a fala. é tão paradoxal a questão, é tão paradoxal que, para mim, o que torna rica é o quanto ela, o quanto ela fica aberta quando o Sr. a apresenta. O sistema é interno, eu, agora, já posso distinguir-te, não é? Há o externo e o interno. Na língua, externo, não é? Tudo aquilo que, tudo aquilo que não estiver a dizer da língua propriamente dita. É interno, tudo quando provoca a mudança no sistema. Então, se eu mudar as peças de marfim, exemplos, os exemplos do Sr. são magistrais. O xadrez. Perfeito. Ainda bem que ele chegou para o primeiro convite de quem está aí. Eu estou depois, no xadrez, mudo a qualidade das peças. Pronto, tenho peças de marfim, que lindo ele, ele até foi dizer, peça de marfim versus peça de plástico. plástico fuleiro. Não muda nada, o jogo continua o mesmo. Se a gente, até agora na internet, os campeonatos são na internet, o pessoal está a ver as pecinhas a serem movidas na tela. Campeonato do mundo de xadrez. As peças, não muda nada, mas a regra, a gramática do jogo muda. Não, agora afinal, isto não vai ser um tabuleiro deste tamanho, a gente vai botar mais uma coluna. Você vê de onde Deleuze e Guattari tiraram a ideia da máquina abstrata, não é? Tu tinhas razão, eu dou toda a razão. Pronto, depois que estou de fora, não fiquem muito fora, nós ao lermos o Deleuze, eu vi a descobrir o Sossurro quando nós estávamos a ler Deleuze, e quem descobriu, quem o apontou para mim, foi o Jorge. Então está, e o que o Jorge está a lembrar é que quem conhece esta obra e depois vai estudar a do Deleuze e Guattari vai ver que elas são muito, muito similares, muito, muito similares. Elas navegam muito próximo e o Jorge está a identificar bem que é onde Deleuze e Guattari vão beber com abundância. Vou falar da filosofia, já que é criação de conceito, para eles. Filosofia é criação de conceito, bora lá, à fonte. E aí você vê que quando você abre que as palavras não precisam nem do suporte material, você está estabelecendo um sistema e a partir daquele sistema você vai atrás do mundo. É verdade que a língua, os idiomas são elaborados para se lidar com o mundo, mas não necessitam do mundo para a sua estrutura. A língua só se propõe com a sua própria ordem, sua ordem própria, sua ordem própria. É aquilo ali, certo? E a partir de... É uma espécie, uma ferramenta que você... que o ser humano não estabeleceu. E eu acho que é a partir daí que é aquele comentário sobre Wittgenstein que se fosse... Era o fim da filosofia, a de Deleuze, nesse sentido. A de Deleuze seria... A de Deleuze seria... Eu acho que é por aí aquele comentário de Deleuze no ABCDW sobre Wittgenstein. A cara dele é tão incomodada. Eu queria fazer uma pergunta. Oi? Eu queria fazer uma pergunta que é assim. O título do capítulo é Elementos internos e elementos externos da língua. Então é língua... Língua não é igual à linguística, né? Língua é o objeto de estudo da linguística, propriamente dito. É o objeto propriamente dito de estudo da linguística. O que tem? O que eu entendi que era elementos internos da língua, mas aí embaixo tem linguística externa. A gente pode encarar isso como sinônimo? E assim, de pronto, parece-me que sim. Porque se a linguística estuda a língua, os fatores externos à língua ficarão no seu estudo externo, que é a linguística externa. Sim. Me parece que é isso, sim. E interna... Aqui são as duas coisas, né? A língua e a fala. Isso. Tem as duas. Então vai sempre essa separação. A linguística é as duas, né? A linguística estuda as duas, mas... Ele não disse que tem langue interna e língua externa. Pois é, eu queria entender. Ele não disse que a langue tem a externa e externa. Ele está dizendo que são os elementos... Externos, né? Externos. E a língua. Da langue. Da língua. Da língua, é isso. Da língua, não da linguística. Porque, espera aí, a linguística é só língua ou é língua e fala? É o estudo de tudo. A linguística. De tudo o que for da língua. Então, daí ele dizer de poder-se até propor duas linguísticas. Uma estuda... Você só tem língua. A língua da fala e eu sou linguística da língua. E a da língua propriamente dita. Exato. E o que é que é interno e externo? É a língua ou a fala? O que é interno é langue. Que é psíquica. Então, é língua. A língua. Isso. Que é o objeto. São elementos da língua. Da língua. E a língua é objeto. Externo e internos da língua. Da língua. A língua é sempre central. Ou, lê o... Tem uma observação ou anota de outro português. Não tem nota nenhuma na minha versão em português. Em francês tem. Onde é que está? Onde é que está? É 82. A palavra é 82. Eu vou lá. 82. Ok, ok, ok. Eu vou lá. 82 e sempre para trás. 82. Ah, não. É no princípio do parágrafo. Tens razão. Desculpa. Fui eu. É que fui longe demais. Então, 82. Longo. Mas não tem. Ah, tens que... Tem. Tem uma coisa aí. Ah, tem que citar as notas no fim. Pensei que estivesse no fundo da página. A principal fonte do capítulo é uma lição do segundo curso. Não esclarece essa coisa. O título da lição nas notas de Hidlinger, de um dos estudantes dele, é Divisão Interior das Coisas e da Linguística. Na verdade, o título escolhido pelos editores para este capítulo não é feliz. Não é muito bom. Ele teria sido melhor substituir linguística à langue. Ou seja, em vez de, como você bem observou, em vez de dizer elementos internos da langa, elementos internos e elementos externos da linguística. Da linguística. Porque embaixo ele só fala em linguística, mas o título é língua. Eu estava realmente bastante confusa aqui. Isso. Boa observação, Cecília. Boa observação. E, Cecília, agora está as coisas. Mas não é... Desculpa. Desculpa. Não é... Isso não é escolha de atenção. Isso não é, mais uma vez, isso não é social, né? Não é só isso. Exatamente. Eu tive a felicidade de ler o prefácio antes de começar hoje. Eu até vou dizer you, so sure, e não é propriamente so sure, com muitos mais. Acho que tudo bem. É como Platão também, né? Platão também que fala isso. É coisa. Mas é... É muito coisa. É o sentido mesmo de que langue não tem um externo, né? L langue não tem... Pois é, exatamente. direito de ser linguístico, né? É, isso. Linguístico. A langue não tem... Pode falar em teratológico, né? Isso. Se alguém puder explicar como é que ele introduziu. Porque é interessante como a linguística, a imensa filosofia, ela se... De vez em quando ela usa essas moletas na área de ciências da natureza, né? No caso da biologia. São pequenas moletas que eu tenho a impressão que era o positivismo que fazia com que se obrigassem a fazer isso. Conseguiria. Eu vou ler aqui. Diríamos que esses idiomas, os idiomas que... que ele fala em francês, em inglês, são os idiomas, né? Esses idiomas são... Estão fora das condições regulares da linguagem. Incapazes de dar uma ideia. Seja... Eles... Que são eles, os idiomas, que pedem um estudo teratológico. Como se não tivessem sofrido a mistura teratológico do monstruoso, né? É. É. Olha aqui... Teratológico. Então vou botar aqui uma boa substituição. Cecília, valeu aí pela menção e eu vou estar até a tirar aqui esta sugestão aqui da edição, não é? Que eles dizem que... Jorge, queres ler? Está aí a dizer, não? O capítulo não é muito feliz. Quer lido mais um... Não, não. É com efeito, na verdade, o título escolhido pelos editores para esse capítulo não é... não é o melhor, né? Não é feliz. Não é feliz. Teria sido melhor substituir linguística por... Teria sido melhor substituir língua por linguística, né? Porque aqui o substituir é um verbo engraçado. Então seria... No título em vez de linguística ficar... Substituir linguística é o substituir o que vem depois pelo primeiro, não é? É, eu sou um exemplo da confusão dele. Pronto, então ótimo. Eu realmente também confuso. Ótima observação. Maravilha. Isso mesmo. Então seria... No título principal aqui seria... Mas é que depois é a linguística da fala e da língua. Eu já estou me embaralhado também. Não tem muito mal. Porque ele fala linguística externa, olha. Não se eu devia... Da linguística, ok. Entendi, peraí. Linguística. Eu tenho linguística externa. Então porquê que tem língua lá em cima, né? Essa linguística, linguística externa, se ocupa das coisas importantes. Sim. Olha como é que eu botei. Eu sem saber resolvi o problema, mas foi acidental. Eu não pensei muito. Elementos internos e externos da língua. Ah, não, não. Aqui esta é o... Espera aí. Onde é que eu... Já me embaralhei. Onde é que eu botei? Ah, se calhar foi eu que já tenho que corrigir aqui. Eu já volto. Eu já volto a botar. Mas elementos... Espera aí. Elementos internos e externos da linguística em vez da língua, né? Seria isso a constatação. Elementos internos e externos da linguística. Da linguística, já. Ok. Massa, massa. Então afinal não. Eu tinha exatamente como estava o texto. Linguística. Pronto. Então eu agora vou mandar e renderizar e ele já vai ficar corrigido. Porque para que eu entendi cada título desse está muito didático porque a gente vê que é nota de estudante. Porque cada título ele remete a um conceito. Pronto. Eu acho que era essa a preocupação dele. Perfeito. Agora ficou. Elementos internos e externos da linguística. A linguística externa e a linguística eterna. E agora já ficou direitinho. Verdade. Muito legal. Boa correção. E é um conceito que se sobrepõe ao conceito anterior, né? Ele estava tentando fazer a diferença de língua e fala. Agora ele já tem um conceito que ele parece que vai aprofundando que o interno tem a ver com o sistema e as regras que mudam menos facilmente porque elas ditam a forma como a linguagem vai se expressar. E o externo parece que é uma coisa mais superficial da língua. Não escolher. Tanto pode ser fala como pode ser a língua. Essa linguagem interna e externa. O adjetivo superficial eu só tenho issue com o adjetivo superficial. Entendo. Porque a Cecília está a ver assim core está a ver assim o cern e a película tem o cern e o película. Quase duas questões tanto da fala como da língua já que é a linguagem. Conteúdo e forma não é? Conteúdo e forma. Alguma coisa assim. Pronto. Será que eu entendo bem? Eu só I took issue com só isso que é assim tipo a superfície mas por um lado a Cecília tem razão. Não, não. Pode tirar essa palavra e colocar uma outra coisa. Sistema. O que o Cecília está querendo fazer é estabelecer um sistema. Ou observar. Ou observar. Que é traduzido por estrutura que é muito melhor. Estrutura tem algo mais vivo do que sistema. Isso. Agora você introduziu outra palavra aí mas não é dele. Que não está no livro. Não está no livro. Não está no livro. Tem um pessoal posterior a ele e a Cobson Estruturalista. Isso. Um deles estabeleceu a palavra estruturalista. E ficou, não é? E é legal porque eu gosto ainda bem que falaram disso porque lembram-se daquele conselho do seu senhor antes os termos não são a questão. Nunca foram. qualquer termo que for qualquer termo que a gente for a gente vai ver que a gente deve se focar naquilo que a gente quer saber. Os termos isso é secundário isso é uma discussão secundária podem haver melhores? Podem. Por hoje isto há. Em vez de sistema estrutura. E eu gosto eu gosto eu prefiro pensar como estrutura e não como sistema. De fato. É de fato é muito bom é uma maneira boa de ver. Se houver assim um pedido que eu esteja a fazer é voltem a ser crianças neste sentido no sentido não se apeguem às palavras as palavras são isso as palavras já chegam com um uso e vamos dizer um valor social esse valor social não quer dizer que seja o melhor valor para a palavra ali Eu estou rindo porque você está sendo fenomenológico Eu agora levo ok Ah, de boa Eu fico assim Mas bom isso é bom É de fato é uma maneira de ver a Cecília eu não tinha pensado nisso eu de fato estou só a tentar estou só a tentar deixar que o texto fale aquilo que o texto quer dizer É isso Eu acho que a Cecília já tinha seguido esse conselho antes de você falar ela vai dizendo ela fez as perguntas necessárias fundamentais essa coisa do elemento externo você sabe que foram aqui está dizendo que foram três o Bahia é o mais conhecido dos estudantes mas tem mais outros caras é o Seixeraia são três parece com a ajuda de Hidlingler e é justamente esse Hidlingler que colocou aquele título lá com elementos externos e estandar pronto eu botei na tela a passagem do Seixera é essa aí é isso porque toda a definição a propósito de um termo é vá é portanto mau método partir dos termos para definir as coisas pronto Seixera Seixera é de boa e eu gostei de fato a gente pode ir e pode ir assistindo como é bom isso não é bom porque olhem para que nas ciências da saúde a gente sempre parte dos termos veja que coisa absurda isso meu Deus jamais serei a mesma pronto olha aí vocês acabaram de ter a demonstração fenomenológica do milagre do milagre sussurriano ai meu Deus vocês assistiram ao milagre sussurriano é que eu venho lá olha eu estou prestes a tomar minha terceira xícara de café por favor eu sei se eu por favor isto é eu vou passar um três mil lendo sussurro desse jeito como é que aquela luz que vinha lá do renascimento que o cara está ali né vinha aquela luz divina que cai em cima da pessoa um milagre o que não é não é uma epi como é que é epifania 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 gente obrigada por estar nesse grupo você não vê mais nada diferentemente você vai ver é uma coisa meio eu entendi eu achava que eu entendi agora que eu percebi que eu não entendia eu acho engraçado os termos que os vintensteinianos usam que é verdades fucrais eu acho muito engraçado verdades fucrais existem verdades fucrais eu tenho um cérebro uma verdade fucral que verdade fucral é é feita a coisa em si né é é a coisa em si é é uma das coisas mais extraordinárias eu acho que eu é a coisa em si é é é uma pergunta que você pode fazer é a língua é essa coisa em si né tá atrás da coisa em si talvez né mas não não depende da atitude de cada um né de cada pessoa né é tem gente que não se importou muito com a coisa em si tá pouco se pouco se eu tô vendo só a luz no fim do túnel não sei se é um trem pode ser um trem não é a primeira vez que eu ouço essa imagem e e de fato eu só fico a pensar assim por favor não me interpretem mal isto é dito eu não estou a pensar muito mas eu fico assim então vocês também não são muito inteligentes porque é que vocês estavam a caminhar num túnel de trem o que é que vocês esperavam vocês não perceberam logo que aquilo era um túnel de um trem uma gruta nunca será assim não é toda direitinha não há de ser eu estou a brincar o que eu quero dizer é eu vejo mais como se eu estivesse a ver a luz assim ao fundo da gruta eu ei claro ei finalmente afinal há uma maneira de sair ei que bom ufa talvez quando chegam lá com aquelas noções todas complicadas e são às vezes lindas lindíssimas é como se alguém estivesse a fazer filigrana do conceito e o conceito da filigrana é tão lindo tão rico tão fértil mas quando o cara que termina a fazer a filigrana eu não voltaste? estamos os dois aqui então conseguiste fugir? não boa vamos continuar? bora vamos não há como fugir a coisa a coisa está 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 a coisa está está presa a essa questão a língua é arbitrária é um sistema organizado dentro é uma estrutura organizada numa realidade arbitrária é uma coisa muito legal para mim é uma abertura tão grande tão grande tão grande como eu digo que parece que fico chapado de tal maneira e agora? o que é que eu faço disso? é porque abre abre possibilidades de em várias direções e inclusive nessa direção da análise de discurso também é outra possibilidade que abre por aí mas a impressão que eu tenho é que a a análise da como ele fala a análise da fala é uma coisa a análise da língua é outra mas são duas aberturas enormes de fato de fato é mesmo eu fico meio em response porque eu agora estou ainda naquele ponto da estupefação poxa porque é como eu me sinto agora eu me sinto assim a coisa de repente abriu de tal maneira que ela me parece muito complicada puf e eu digo assim eu vou partilhar com vocês é eu agora estou ciente vamos dizer eu estou ciente não o problema não é a falta de sentido se houver problema é o excesso de sentido que há porque tudo tudo que for da ordem humana e eu estou a pensar os humanos como uns primatas estou de boa com isso mas é tudo que for da ordem humana tem que ter sentido porque a gente já está já que está meio meio não sei se sempre mas pelo menos eu estou dependendo dessa estrutura qualquer coisa que vá ser dita tudo que vai ser falado já conta uma história já tem uma estrutura sempre eu posso dizer a frase mais simples eu gosto de bolo olha tem uma história bonitinha tem lá um cara que gosta de comer bolo é uma história mas todas as frases são assim todas as frases qualquer frase ou melhor qualquer sentença é sempre uma história que está a ser contada tem que sempre ter um agente tem que ter a ação tem que ter o objeto que sofre a ação eles depois até quebram isto em estruturas e dizem assim pode ser a gente pode ter línguas que são V-O-S O-S-O-V O-S-V-O e dá a gente consegue imaginar a língua a funcionar há exemplos de diferentes línguas que privilegiam essa estrutura algumas preferem dizer o verbo no fim tipo o alemão ou o latim preferem então essa é uma língua que tem sujeito objeto verbo S-O-V então partilhando com vocês assim o quão de repente a coisa aparece tão grande grande mesmo assim de uma maneira que para a minha maneira de entender fica difícil até falar Sim e você sabe que agora uma pergunta antes de eu fazer a pergunta vou dizer quando quando as pessoas comem e aí eu acho que isso está um pouco o problema da obesidade na população é quando a pessoa come um bolo por exemplo muito doce não está comendo o bolo muito doce está comendo algo abstrato que tem a ver com as lembranças de infância é uma espécie de refúgio então não estão atrás do doce estão atrás de uma máquina abstrata elas consomem a máquina abstrata e não o bolo em si porque se você for ler o que está no bolo quando eu vou no supermercado e me dá vontade de comprar alguma coisa por exemplo hambúrguer aqueles hambúrgueres aí quando me dá vontade eu vou ler a lista de ingredientes aí passa a vontade porque eu deixo de comprar a máquina abstrata e me atenho ao que de verdade está ali muito açúcar muito sal muito sabe e aí aquilo me traz a outra constrói um outro universo que é diferente da foto porque ele lhe atrai pela foto etc aí a minha pergunta é a seguinte o que é quase uma afirmação o que Sourcil está colocando aqui não é que o mundo seja funcione como uma estrutura a estrutura existe por causa do ser humano é o ser humano que impõe a estrutura é uma espécie de leitura do mundo gostei gostei da leitura não somente pela língua não somente pelo idioma pela fala é uma maneira de ler o mundo é muito legal porque é mesmo estender o verbo e usar com propriedade porque na semiologia de fato pode-se ler o mundo e o mundo é um texto e aí é você dizer assim o mundo se estrutura a estrutura não está no mundo e mais uma vez a linguagem é uma espécie de a língua é uma espécie de ferramenta que a gente utiliza para interpretar o mundo e nessa língua está tudo para interpretar para lidar com o mundo para trabalhar o mundo pois o Igor já está a querer fazer eu acho engraçado o judô conceitual de tentar pelo conceito tipo driblar a arbitrariedade de dentro do conceito ele aí faz tempo que ele está colocando umas observações aí ele já disse que é tipo bora aí Igor bora aí barulho não há problema isso bora lá a gente quer te ouvir sério olha eu e o Jorge já estamos aqui foi um voto tem já dois votos para que possas falar eu não posso falar agora pronto é para usar não sei mas está bom então a gente pega o Jorge se tu quiseres pegar já nos comentários dele ele diz mas se a estrutura não está no mundo não ia dar para falar dela ele está convencido que a estrutura então é um reflexo e esse é um ponto muito bom é um ponto muito 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 bom se você diz que não existe alma você não pode falar de alma? pode né? quando eu uso a palavra alma eu estou afirmando que a alma não existe que a alma existe não é aquele conceito de ideia da ideia está na linha estruturalista é coisa da é razio se lembra é razio você usa a palavra mas como como uma ideia que você pode aceitar ou não nem tudo que você diz nem tudo que você fala você aceita você está exprimindo a ideia estrutura estrutura é um conceito que você que é criado que é criado por social no caso mesmo que seja avant la lettre que é utilizado para interpretar a maneira pela qual o ser humano utiliza esses sonhos para lidar com o mundo e com as outras pessoas então é só entende é uma maneira de você investigar esse fenômeno do ser humano que a a langue ele já disse a langue não está nos animais ele afirma isso a langue está nos seres humanos até onde a gente conhece mas depois do facebook e do instagram eu não estou muito convencido disso não eu tenho uma questão eu tenho mesmo uma questão eu tenho uma questão no meio desta discussão e eu estou pensando nos comentários do Igor especificamente porque ele está aí para o lado da linguagem confesso não é um lugar que eu domino muito mas eu fico assim ok pronto tem a língua a língua como aparece aí para o sussurro e o que a linguística faz agora o pessoal da filosofia gosta de brincar com o lado da linguagem o que é que eles querem dizer com linguagem eu quero mesmo saber num sentido bom positivo filosofia da linguagem é coisa que chega com um tamanho que já me assusta eu acho que a linguagem não está em nós está no mundo ok então isso é o que a linguagem o sussurro foi dizer língua tu estás a pensar língua ou estás a pensar linguagem no sentido porque tudo é uma linguagem tudo que fizer sentido é uma linguagem há uma linguagem cultural como o Jorge diz dá para ler o mundo até aí você falou linguagem mas a gente está falando de langue de língua isso é que a linguagem é uma coisa maior do que a língua ela inclui a língua mas a língua é o maior de todos esses sistemas diz o sussurro sem a língua você não estuda a linguagem é isso que ele está querendo dizer parece que sim parece que sim parece que sim eu acho que o pessoal da filosofia já fica já vai à partida meio que manco para a corrida mas eu estou depois é isso que a gente lá no nosso seminário lá do no social no social a gente a gente dizia o seguinte que o problema da filosofia analítica é confundir langue com linguagem né é porque porque em inglês é language language é língua e a linguagem então é difícil em inglês você separar langue e langage em português você consegue em inglês você não consegue language você traduz não sei como é que eles traduzem para inglês o cu mas mas fica difícil né se você dizer tongue tongue é idioma tongue é língua é língua mas no sentido linguístico é idioma né sim mas em inglês tongue significa idioma também what's your tongue I falo what's your lingo eu estou engajando meio com o Igor dentro do bate-papo porque ele está só no bate-papo então se vocês quiserem acrescentar é depois o problema de dizer que a estrutura está no sujeito ele não disse isso não está no sujeito não está no social e é pelo aprendizado tu viste que as pessoas e olha só é tão engraçado porque o seu senhor não é mesmo burro não é assim não é isso é realmente uma conversa bem inteligente porque o cara não se atém a esses detalhes que são menores não é ela está no social ela é psíquica ela é conceitual se ela não o seu céu está no mundo mas o mundo é uma coisa o seu céu é outra é um jogo de cápsulas se você dizer ali a língua está na linguagem mas a língua não é a linguagem você pode separar você pode estudar língua e linguagem você pode estudar linguagem mas em que sentido você vai estudar linguagem no físico no físico fisiológico ou no sentido ortofônico mas você vai sempre precisar da língua sim é essa afirmação de social é que os fenômenos podem ser separados existe um fenômeno fundamental no ser humano que é a língua eu por um lado entendo bem o que o Igor está a dizer se eu largar a palavra completamente mundo não importa o que se vai colocar ali naquele lugar que o Igor está a apontar é dizer é eu sinto-me bem empático com a visão do Igor não importa bem o que se lhe vá chamar mas está lá já está lá já pronto a estrutura está lá já e de fato é assim de fato é assim a língua a gente aprende não é ou a linguagem só se faz só se faz revelar como linguagem pela prática social não Igor metafísica tem vários sentidos não é tem um sentido tem um sentido do metafísica falar da física você afirmar você afirmar que a língua é falar da física é uma afirmação não muito rigorosa porque a língua não está falando da física é o meta sobre a física se você está querendo falar que a metafísica está além da física que é o meta o outro sentido além da física aí a gente para de conversar porque aí eu não sei afirmar está falando que está além da física eu não sei o que está além da física acho que é uma coisa meio inventada dizer que é o que está além da física então tem a linguagem precisa transcender para onde o que é transcender o que é isso transcender o que é sair o que é o outro mundo eu só conheço esse não conheço outro não temos místicos aqui talvez eles possam Luiz não eles já saíram já saíram é isso é isso é legal que podiam realmente contribuir muito porque é uma outra maneira de ver mas eu sinto-me próximo dessa visão eu acho que assim da maneira sussuriana e daí ser tão fértil é que ela não se amarra a nenhuma dessas concepções não se amarra mesmo a nenhuma não é ela a língua fato é tudo fato os bons exemplos do sociólogo é que são sempre exemplos fatuais ele não está a puxar assim vamos supor porque este truque não é bora ver não existem eu lembro-me por exemplo deste exemplo muito bom não há tipo a política não influencia a língua claro que influencia mas há muitas versões de influenciar a língua como por exemplo a Suíça que demite um montão de línguas não um montão tem várias línguas e tem a França que impõe uma língua só então a gente consegue ver assim sempre o fenómeno a acontecer do jeito que o seu senhor está a mostrar isso de a Suíça demite várias línguas né vários idiomas né idiomas e a França um só porque justamente isso diz da constituição do país a Suíça foi uma união de povos de vários principados que moravam nas montanhas eles uma vez em um preciso momento eles disseram vamos parar de brigar que tal se a gente fizesse um acordo entre a gente tem que atacar a gente a gente se une e se defende o outro defende né essa era a ideia que Dacir Ribeiro comparava a Suíça aos os povos do Xingu as tribos do Xingu várias nações que um dia se reuniram e disseram vamos parar de guerrear entre a gente vamos se unir aí tinha um mercado que eles faziam um mercado no meio da floresta que eles trocavam os produtos e tal e fizeram a paz a França é diferente né a França é uma imposição de um centro em relação aos outros as outras nações então o francês se impôs sobre o Occitano se impôs sobre o Basco se impôs sobre sobre eu estou esquecendo são vários né se impôs sobre é então me escapa mas a França é vocês sabem que a partir de Francisco I ali em 1500 mais ou menos é esse termo absolutista se refere ao 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 fato de que um dia Francisco I disse olha a França é uma só pronto ele se impôs então esses dois fenômenos de a França ter somente o francês e a Suíça ter quatro idiomas diferentes diz sobre a constituição da nação mas isso não é importante para o estudo da langue é isso que ele quer dizer a langue você pode estudar como fenômeno independente mas para você estudar essa multiplicação de idiomas de um lado e a unificação de outro com a opressão de alguns povos você precisa da langue para explicar você vai recorrer a langue entende é nesse sentido que ele está querendo isolar o fenômeno é um esforço danado é um esforço hercúleo a cada passo que dá eu vejo ele insiste muito nisso a tentação a tentação de discutir o tangente é por demais eu queria só pedir uma coisa para vocês fazer esse material é de forma assim sucinta dizer o que vocês entendem por fenômeno linguístico boa é uma boa eu gostei eu acho uma ótima olha Jorge se quiseres responder a essa pergunta gostei muito lá cara no sentido de o fenômeno linguístico é o que o que o que está na parrola né que você só estuda a langue pela parrola também né você vai recolher o material da langue pela parrola porque a língua não está em livros a língua não está nos nos dicionários a língua está na comunidade falante daquela daquele idioma está ali está a langue está ali só que essa langue é ali no espaço só que a langue a langue é além do idioma porque a langue o que ele está querendo fazer aqui é uma espécie de universalização do fenômeno desculpa fenômeno da ideia de langue como estrutura está dizendo que todo o idioma porque são fenômenos humanos e o idioma é o fenômeno porque você vai lá e capta como a pessoa diz uma palavra escada essa escada é um fenômeno é o que se vê é o que se vê é a capa da langue não é isso? o idioma é a capa da langue e o idioma é o quem fala o idioma é o o ser que pratica aquele idioma cotidianamente eu acho que é nesse sentido então o fenômeno você tira a langue você tira a langue como estrutura a partir do do falar de uma comunidade é nesse sentido acho que o fenômeno seria isso o fenômeno linguístico seria isso a langue é só você vai e ele aqui está estabelecendo um princípio que é que todo idioma tem algo toda linguagem tem algo subjacente que é a langue é um pressuposto que ele está que ele está que ele está estabelecendo aqui mas a langue não é o fenômeno a langue você deduz a partir do fenômeno do que aparece e ele diz em algum momento aqui ele acabou de dizer que a langue depende da parrola a parrola vem primeiro sim isso ela vem primeiro ela cede mesmo no tempo mas depois o sistema determina o que também está a ser dito e eu checando aí com a Cecília Cecília se sente mais esclarecida agora? não sei veja lá não sei se você está com medo porque eu não posso dizer que eu tenho dito uma besteira não, não eu tenho uma diga não, deixa eu dizer então diga exatamente o que ficou pensando sim porém porém é algo que eu já anotei aqui que eu vou pesquisar um pouco mais para ficar um pouco assim para entender um pouco melhor Cecília eu tenho uma eu acho que vou pelo mesmo caminho que o Jorge mas apenas com com uma outra perspectiva não é bem outra perspectiva de fato não é mudar a perspectiva é mesmo que eu estou a usar um dicionário diferente talvez então o fenómeno linguístico o que é o fenómeno linguístico aqui o fenómeno linguístico aqui é de como de uma arbitrariedade se faz tanto sentido porque é paradoxal é profundamente paradoxal que é de novo os exemplos do sussurro são ótimos bora ver é ou não é arbitrário eu sei que é tentador dizer que não eu sei que é muito tentador eu diria que a maior parte das discussões é o pessoal a tentar estabelecer o lastro final da discussão um terminou agora a pergunta se mantém é ou não é arbitrário como é que a gente sabe se a língua é ou não é arbitrária e a linguagem a linguagem não sei quando você introduz essa questão do arbitrário aí eu já fiz um pouco também uma segunda dúvida mas como cientista para si não é uma coisa eu imagino para cientista não é uma ideia que lhe seja estranha não não pois não mas eu fiquei imaginando aqui um fenômeno que seria um fenômeno assim para exemplificar o que eu poderia considerar um fenômeno assim que me traria curiosidade de entender por exemplo a gente tem aqui no Brasil uma coisa muito curiosa que é assim nas periferias surgem muitas palavras novas muito legal e muito legais do sal e muito interessante então por exemplo aqui em Recife tem um programa no sábado depois do jornal eu acho que é um grupo de pessoas de idades variadas que eles vão para a periferia e ficam entrevistando pessoas e tem uma das meninas parece que é da periferia também e ela é engraçadíssima e ela usa muitas palavras que eu não conheço particularmente e aí para mim é como se fossem fenômenos na favela carioca por exemplo aqueles MCs eles também na música deles usam muitas palavras que para mim são novas então para mim é como se fossem fenômenos linguísticos que surgem e depois todo mundo fica usando essas palavras como se fosse cool usar essas palavras muito legal gostei muito dessa adenda final até o ser cool até o ser cool ninguém fala mas eu estou na correria fala assim eu estou no corre entendeu isso corre é outra coisa mas você já tem que começar a usar a palavra corre também se você quiser se comunicar com pessoas mais jovens e o Igor está aqui a acrescentar eu diria que o fenômeno eu estou me recusando eu estou só imaginando sabe o Igor o Igor eu me recuso a usar gírias porque elas são muito temporárias sabe não tem isso mas tem outras que não são sabe Jorge é muito tem uma coisa aí de fenômeno daqui a três anos ninguém vai me dizer mais aí você vai dizer o pessoal vai dizer pô você está velho mas aí tem uma coisa lembre-se veja qual era a linguagem você assistiu aquele filme Nome da Rosa sim assisti o livro qual era a língua que os padres usavam era uma a língua que o povão que estava ao redor lá do do monastério era outra a língua do povão chamava-se italiano qual é a língua que se fala hoje na Itália é a língua nobre lá dos padres não o que se fala na Itália são os dialetos vários dialetos de algo que se chamam italianos mas há um italiano também mas há um italiano também mas veja que parece que há um predomínio meio popular assim da língua não sei parece que o povo dá um nó por isso que eu não eu não superestimo o corre de ninguém entendeu e o italiano veio do vulgo do vulgo que era o latim falado por todo mundo a gente também fala o vulgo mas é engraçado Cecília eu queria muito pegar aí porque de fato até baixo um pouco por vício da educação nós queremos muito amarrar-nos à língua da gramática mas a língua da gramática é uma ficção ponto final é uma ficção os esse pessoal os normativistas é o título que se lhes costuma dar os normativistas querem dizer assim é que é o falares esses caras já perderam a partida porque na prática na prática mesmo não há como determinar o que a gramática faz é sempre andar a correr atrás a registrar e muitas das vezes de maneira bem falaciosa porque fica a registrar a língua culta os caras fazem e às vezes nem se dão de conta disso é tipo ah sim o Saramago diz sim o Saramago diz mas o pessoal na favela diz de outro jeito e depois o cara diz mas isso não é um bom português vai se foder porque isso é tão bom português quanto o outro até num certo sentido é melhor português porque é o português que todo mundo está a falar mas todos são fenômenos sabe tanto o culto como o outro para mim tudo é fenômeno mas é Cecília vê essa visão a visão ela está enviesada ela está enviesada porque a gramática escrita já está a deturpar a prática social da língua aquela língua social é no falar blá 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 não é então mas o que é o fenômeno a gente tem que voltar para a questão o falar eu diria assim para mim na minha resposta seria o ato de falar o ato agora que a Cecília acabou de executar e que o Jorge acabou de fazer vamos dizer é o ato de enunciação acho que é um termo que é o ato de enunciar é um termo mesmo dos linguistas Cecília talvez ajude penso em enunciar como isto eu vou eu estou enunciando é o ato que depois lá o Austin vai apontar bem aquela atos de fala em que o cara às vezes nem está dizendo nada mas simplesmente em que o cara está se comprometendo como que assinando um contrato eu aceito eu aposto com a Cecília X eu não estou a descrever nada eu estou a ficar vinculado a eu enuncio qualquer coisa e agora eu sou o proprietário dessa enunciação se eu não tiver o poder para fazer essa enunciação a Cecília nem liga exemplo que o Austin dá é quando eu batizo este navio o Maria Elizabeth e mando lá contra o champanhe contra o navio quem vai fazer isso é a rainha não sou eu quer dizer agora o rei quem vai fazer o rei não sou eu se eu fizesse eu fazia tudo igualzinho é puf mando lá contra o puf partias a garrafa ninguém chamava aquilo Maria Elizabeth sim fenómeno linguístico o ato denunciado é a enunciação é a enunciação a minha resposta meio que temporária meio que está vendo ajuda Cecília e não é uma resposta boa também é porque é o fenômeno que se mostra no sentido original é o fogo o fogo diluído pois é por isso que é um livreiro de favelas sabe muito massa pois é um exemplo ótimo e ajuda muito e agora pegando nessa epifania que a Cecília teve a sua epifania sussurriana se deixe contaminar eu vou deixar vocês porque eu também tenho que deixar todos eu acho que você tem grupo também não hoje não felizmente eu tenho faxina para fazer desculpa aí gente eu trabalho braçal pronto vocês têm aqui mesmo fazer as coisas que estiverem a fazer eu vou olha para me despedir de vocês e vou botar só porque é uma imagem e é uma imagem deixem-me só eu achá-la que era para eu poder representá-la pronto achei e agora vou botá-la aí Logos eu vejo assim Logos tá nós 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 chamamos isso assim esse macaco no momento de enunciar a filosofia é isso não é filosofia não é o ato de falar é quando o cara fala o Logos quando o cara dá o sentido só que o que o macaco faz é Phonos né não eu estou a dizer não aqui já é conceitual depende do macaco aqui já é conceitual é quando tu é no sentido de Aristóteles não é que o que os anos mais fazem Phono e o que o homem faz é Logos isso e nós por estante sempre buscando um telos e eu vou dizer cheio de propriedade o Igor botou aí ele botou como diria do Luz de que direito você se diz isso mas a gente diz isso não faz sentido nenhum eu coloquei eu coloquei ah foi ah exato desculpa eu li mal porque eu vi ali o Igor mas pronto mas boa olha aí isso quando uma pessoa fala de que direito você fala isso direito não faz sentido nenhum o que você está a dizer não faz sentido nenhum pronto gente vamos nessa valeu muito bom muito bom é muito produtivo acho que a gente se encontra na sexta isso daqui a dois dias pronto então vá até sexta abraço tchau tchau tchau